Homens do Texas 20, Primavera do Amor, Diana Palmer, Sinopse, a última coisa que Louise queria era ser apaixonada por Jeb. Essa história de relacionamento em local de trabalho não funcionava e eles pareciam comprovar a regra. Jeb só a contratara para fazer um favor a um amigo, mas quando soube quem era o pai dela, achou lógico transferir o ódio para Lou. Ela não entendia porque era tão maltratada, até que ouviu por acidente uma conversa telefônica e resolveu pedir demissão. No entanto, para surpresa dela, Cooper não aceita o pedido e passa a tratá-la diferente. Mas existem duas outras mulheres disputando um médico. Lou teria paciência e vontade de entrar na briga para ganhar. Louise Blackley não pediu para se apaixonar por seu colega Jeb Coltrane. Respeitado e bem sucedido, ele a trata como uma inimiga. A ela, não resta alternativa além de entregar seu cargo ao fim do contrato. Agora, ele precisa enfrentar e demonstrar o que realmente sente por ela. E para isso fará qualquer coisa. Até mesmo uma inesperada proposta. Capítulo 1 O corte no joelho do garotinho era profundo e sangrava bastante. A doutora, Louise Blackley sabia exatamente o que fazer para ajudá-lo. Mas, ali na rua, era difícil exercer a pressão correta sobre o corte. Está doendo. Protestou o garoto. Só mais um minuto. Querido, se tudo correr como eu espero, sua mãe o levará para tomar sorvete ainda hoje. Os olhos de Louise brilhavam intensamente no rosto emoldurado pelo cabelo cor de mel. Sorvete. Que legal. A sirene da ambulância já podia ser ouvida. Apesar de pequena. A cidade de Jacobsville possui uma assistência médica exemplar. Aposto como você nunca andou numa ambulância de verdade. Mas andará agora. E na segunda-feira, quando for escola, terá muito o que contar aos amiguinhos. Disse ao garoto. Com o joelho tão machucado, talvez eu não vá à escola na segunda-feira. Lamentou-se ele. Louise sorriu e logo a ambulância estacionou junto ao carro da polícia. Enquanto dois enfermeiros colocavam o garotinho na maca. Ela trocou algumas palavras como médico. Para descrever o ferimento e dar instruções. Louise fazia parte da equipe do hospital para onde o menino seria levado. E pretendia seguir a ambulância com seu próprio carro. Que sorte a senhora estar por perto de si um dos policiais. Pobre garoto. O corte parece profundo. Mas ele ficará bom. Explicou ela. Fechando a maleta de primeiros socorros que sempre levava consigo. A senhora é assistente do doutor Coltrane. Não é? Indagou o policial. Sim, sou. Ela preferiu não prolongar o assunto. Mas percebeu, pela expressão do homem, o que gostaria de dizer. A maioria dos habitantes da cidade sabia que o doutor Coltrane dava pouca importância a sua assistente. Aquilo ficará bastante claro durante os meses em que vinham trabalhando juntos. Ele é um excelente profissional. Tratou da minha esposa quando ela teve um grave problema no pulmão. O policial sorriu. É com acento grave e muito eficiente. Jamais perde a calma. A senhora também. Pelo que pude ver. Sabe o que fazer numa emergência. Obrigada. Bem, agora preciso ir. Louise sorriu e em seguida entrou no pequeno Ford Cinzento. A sala de emergência do hospital encontrava-se lotada. Mas isso era previsível. Os acidentes duplicavam no final de semana. Louise cumprimentou alguns dos funcionários e se pôs a seguir a cadeira de rodas na qual Matt fora colocado. De repente avistou o doutor Coltrane. De uniforme verde. Acabava de sair de uma cirurgia. O que está fazendo aqui? Não é seu sábado de folga. Parece que darei plantão por nós dois. Disse ele mal-humorado. Lá vem ele de novo aplicando a primeira lei de Coltrane. Sempre tire conclusões apressadas. Pensou ela. Divertida. Houve um acidente com um garotinho e por um acaso eu estava por perto quando o aconteceu. Começou a explicar. O hospital paga gente especializada para atender a esse tipo de acidente. Observou o médico enquanto pessoas passavam por eles. Mas eu. Louise começou a protestar. Porém foi interrompida. Espero que não torne a acontecer. Caso contrário terei que tomar sérias providências junto ao doutor Wigge. Fui claro. Doutor Wigge era o administrador do hospital. Coltrane era chefe da equipe. E como tal tinha autoridade suficiente para cumprir a ameaça. Quer me ouvir? Pediu. Ela irritada. Eu não saí com a ambulância. Nem estava aqui. A senhorita vem. Doutora. Chamou uma das enfermeiras. Coltrane fitou as duas mulheres. E em seus olhos azuis havia uma expressão intimidadora. Encarou Louise. Se sua vida social é assim tão sem graça. Aconselho a procurar mudá-la disse. Com sarcasmo. Como ele usava falar com ele daquela maneira. Os olhos de Louise pareciam soltar faíscas. Ela estava tão furiosa que não conseguiu articular uma só palavra. Abriu a boca para protestar. Mas ele se fossem dar-lhe a chance de se explicar. De qualquer forma. Não adiantaria discutir. Para aquele homem. Estaria sempre errada. Seguiu com o olhar e viu afastar-se. Apressado. Algum dia ele ainda sofrerá algum acidente. E quando isso acontecer. Vou adorar engessá-lo por inteiro. Outra vez. Doutora. Disse uma enfermeira ao passar por ali. Corri uma piada entre os funcionários do hospital a respeito de Louise. E sempre falar sozinha depois de uma discussão com o D.R. Coltrane. Com um profundo suspiro. Ela procurou ignorar a brincadeira e foi ao encontro do garotinho. Pouco depois. Deixava a sala de emergência. Usando jeans e camiseta. Mais parecia uma adolescente do que uma médica. Prenderia o cabelo na nuca. E não usava maquiagem para realçar a boca adorável. E os enormes olhos cor de mel. Mas por que maquiar-se quando não havia a quem impressionar? O homem a quem amava não anotaria nem se surgisse a seu lado usando plumas e paetês. Jeb Cooper Coltrane não demonstrava o menor interesse por ela. Exceto como uma assistente eficiente. Não que algum dia tivesse elogiado. Muito ao contrário parecia gostar de criticá-la e a seu comportamento. Fazendo-a perguntar-se por que motivo ainda a mantinha por perto. Ah, sim. Louise também se perguntava por que insistia em permanecer onde não era desejada. O amor que sentia por Jeb Coltrane era sua única desculpa. Mas algum dia isso não seria suficiente. O Dr. Drew Morris, pediatra, o único amigo que tinha na equipe, foi a seu encontro. Também terminara uma cirurgia. Você por aqui? Mas hoje não é o plantão de Cooper. Apenas alguns privilegiados tinham a permissão de tratar o Dr. Jeb Coltrane pelo apelido. E ela não era um deles. Louise sorriu. Drew era uma figura simpática e sorridente. Que possuía olhos e cabelos escuros. Fora ele quem ligara para o hospital em Austin, onde ela trabalhava, para avisá-la que Coltrane estava à procura de uma assistente. Na ocasião, Louise ansiava pela chance de um recomeço. E, para seu espanto, após 10 minutos de entrevista, o famoso médico a convidara para juntar-se a ele. Houve um acidente com um garotinho bem em frente à lanchonete onde eu estava almoçando. Fui até lá porque em casa nada havia que eu pudesse comer. Preciso fazer compras. Mas detesto ir ao supermercado acrescentou com uma careta. E quem não detesta? Ele sorriu. Como está indo com Coltrane? Ela deu de ombros. Do jeito de sempre. Drew balançou a cabeça. E pensar que sou o culpado. Ponto 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 julguei que fosse para seu bem. Mas parece que me enganei. Por favor, não se responsabilize. Ela tremeu. Não conseguiu desviar os olhos a tempo de esconder a mágoa. Julguei que uma mudança fosse fazer-lhe bem após ponto ponto ponto. Tudo que passou prosseguiu. Drew trabalhar em Jacobsville me pareceu uma oportunidade caída do céu. Coltrane é um dos melhores cirurgiões que conheço e você é uma das médicas mais eficientes. Ele suspirou como pude me enganar tanto. Não se preocupe. Meu contrato é de um ano e está quase no fim. O que pretende fazer depois que sair daqui? Retornar ao Steam. Por que não fica trabalhando na emergência do hospital? Brincou ele. O trabalho na emergência era tão estressante que, às duas da madrugada e no meio de um exame desnecessariamente exigido por um famoso hipocondríaco, um dos residentes abandonou seu posto e nunca mais pisou no hospital. Louise sorriu ao lembrar-se do episódio. Não obrigada. Eu gostaria de ter meu próprio consultório, mas ainda não posso me dar ao luxo. Enquanto isso não acontece, voltarei para o Steam. Em algum hospital de lá deve existir trabalho para mim. Lamento muito. Julguei a perfeita para Coltrane. Diga isso a ele. Louise deu um longo suspiro. De qualquer forma, cansei desta rotina e preciso fazer algo para mudar. Você deve estar precisando de alguma distração. Deixe comigo. Pensarei em alguma coisa. Louise observou-o afastar-se. Apreensiva. Drew era gentil. Um vilvo que, que por muito haver amado a esposa, após cinco anos de solidão ainda se mantinha fiel a ela. Embora o apreciasse, nada queria do médico além da amizade. Ao caminhar pelo corredor, em direção à saída e ao estacionamento, avistou Coltrane. Mesmo reduzindo o passo, não conseguiu evitá-lo. Recebeu dele um olhar gelado e respirou fundo, procurando acalmar-se. Pelo menos vista-se como uma médica. Se pretende andar por aí com nossas ambulâncias, disse ele rudimente. Eu não estava andando por aí, doutor. E muito menos numa de suas ambulâncias. Quanto às roupas que uso fora do hospital, não são da... Precisou controlar-se para não soltar um palavrão. Não são da sua conta. Inesperadamente, ele a agarrou pelo pulso. Louise prendeu o fôlego. Chocada. A violência do gesto despertou-lhe instintos protetores, que julgara esquecidos. Mas não se moveu. Esperou, com os olhos arregalados, que lhe a soltasse. Ao contrário do pai dela, Jeb Coltrane jamais perdi o controle. O médico soltou-a bruscamente, o olhar desconfiado. Fria como gelo de sem tom de troça. Congelaria qualquer pobre e mortal que se aproximasse de você. Fora a coisa mais pessoal que ele já lhe dissera. E a mais insultante. Pense o que quiser. Para mim não faz diferença. Você ficaria surpresa se soubesse o que penso. Respondeu ele. Olhou para a mão que ia tocar e riu. Congelada. Vai ver que é por isso que Drew Morris ainda não se animou a conquistá-la. Louise dirigiu-lhe um olhar fuzilante. Ao mesmo tempo que se afastava. Apressada. Alcançou o estacionamento e passou pelo carro dele sem sequer olhar. O comentário amaguara. Mas felizmente não o deixara perceber quanto. Louise insistia em dizer que aquilo que ele pensava não a afetava. Mas a verdade é que a afetava. E muito. Coltrane a julgava uma mulher fria. O que não era verdade. Ele mexia com seus nervos sempre que estava por perto ou a tocava. Nestas ocasiões. Não conseguia pensar com clareza ou fazer com que suas pernas parassem e tremer. A solução era manter-se distante daquele homem. Tinha motivos de sobra para evitar qualquer envolvimento com pessoas temperamentais. Mas. Apesar de seus esforços. A convivência com Coltrane estava se tornando uma aprovação. Dirigiu até a pequena casa branca situada nos arredores da cidade. Num bairro tranquilo que começava a crescer. O aluguel era bastante razoável. Ela costumava passar os fins de semana pintando e cuidando da decoração. Os móveis, que ia comprando aos poucos, refletiam seu temperamento calmo. Já providenciara algumas peças decorativas para a sala de estar. Como uma escultura em forma de gato que colocara sobre a lareira. Os vasos de cerâmica indiana e os exóticos instrumentos musicais que colocara na estante. Os quadros haviam sido pintados por ela mesma. Alguns em tons berrantes. Nunca recebia visitas. Quanto a Coltrane, ocasionalmente dava recepções no rancho onde morava. E, quando isso acontecia, invariavelmente Louise era excluída da lista de convidados. Esse fato gerava muitos comentários. No entanto, ninguém jamais ousara questioná-lo. Louise, por outro lado, não se importava com isso. Secretamente, suspeitava que o constante mau humor do chefe era provocado por Jane Parker, uma antiga namorada. Bela, loira, de olhos azuis. Ex-estrela de rodeios, bastante generosa e comunicativa. Ela se casara há pouco com Toburki, deixando todos surpresos. Por diversas vezes ela tentara adivinhar, sem sucesso, porque Coltrane concordava em trabalhar ao lado de uma pessoa quem detestava. Tentara descobrir isso por intermédio de Drew, mas o médico sempre arranjava um jeito de mudar de assunto. Drew fora aluno do pai de Louise e durante o período de residência e desde então passara a frequentar a casa da família. Nos tempos difíceis, o jovem médico se tornara um verdadeiro aliado da mãe de Louise. Embora não gostasse muito do antigo professor, sabia demais da vida particular dele e revoltava-se com a atitude autoritária e a vezes cruel que mantinha com a esposa e a filha. Houve muitos comentários quando Louise começou a trabalhar como assistente do Dr. Coltrane. Há um ano, ela chegará a ouvir uma das enfermeiras comentar que seria um estorvo ter a filha do Dr. Blackley clinicando ali e que sua presença iria perturbá-lo. Louise teve vontade de perguntar a quem sua presença poderia perturbar, porém desistiu. Ficou sem saber a quem as enfermeiras se referiam e por que essa pessoa se sentiria perturbada com sua presença. Foi então que começou a suspeitar que seu pai fizera algo não exatamente elogioso quando trabalhara ali. Drew, você saberia me dizer qual é o mistério? O que foi que meu pai fez aqui no hospital? Perguntou certa vez ao amigo. Durante um plantão, Drew foi pego de surpresa. Não sei de nenhum mistério. Se pai foi um dos cirurgiões da equipe, como sou hoje. Mas deixou o hospital em circunstâncias meio estranhas. Transferiu-se para Austin e nunca mais retornou a Jacobville. Pelo que sei, ele era bastante respeitado como médico. Mesmo péssimo como marido e pai. Foi um cirurgião excepcional. Então por que tantos comentários a respeito dele? Se existem comentários, posso assegurar que nada tem a ver com a habilidade de seu pai como cirurgião. E certamente nada que possa preocupá-la. Mas, então do que se trata? Naquele momento, haviam sido interrompido. E Drew pareceu ficar aliviado. Louise não tornou a tocar no assunto. Embora sua curiosidade aumentasse a cada dia. Fosse qual fosse o problema. O fato era que ela imaginava que talvez tivesse afetado o doutor Coltrane. Por isso Lier agora a hostilizava. Mas, com certeza, num ano inteiro o médico teria feito algum comentário a respeito. Já não esperava chegar a entendê-lo. No entanto, Coltrane não fora sempre tão desagradável. No início, chegara a tratá-la com gentileza. Mas de uma hora para outra se tornara frio e ranzinza. Desde então, parecia sempre fitá-la com reprovação. O comentário daquela manhã, sobre sua frieza, era uma ofensa antiga. Na primeira festa de Natal que passara em Jacobsville, Louise o empurrara para evitar um beijo indesejado. Não conseguia imaginar aqueles lábios sensuais no seu. Só de pensar nisso, tremia. A atração que sentia por aquele homem fora explosiva e imediata. Uma experiência assustadora para alguém que dedicava a vida aos livros e a estudos incessantes. Louise jamais tivera vida social. Mesmo quando cursava faculdade, as boas notas e o nome na lista dos melhores alunos. Eram as únicas coisas que continham o sarcasmo e a brutalidade do seu pai. Se estudasse com afinco e ganhasse prêmios. Bolsa de estudo. O pai se orgulhava da filha. Chegava a achar que ele amava mais as conquistas que obtivera do que ela própria. Autoritário por natureza. Fielding Blackley fora piorando com o tempo. E tornara-se cruel quando suas ambições chegaram a galgar patamares mais elevados. A mãe de Louise morrera nas mãos do marido. Ela o amava tanto que não se dava conta das suas maldades e ignorava sua brutalidade, seu vício, sua crueldade. Louise sentiu um arrepio e abraçou a si mesma. Jamais se casaria. Porque não conseguiria sobreviver a nenhum relacionamento neurótico. Achava que tudo que uma mulher precisava fazer para aniquilar-se era apaixonar-se. Perder o controle e entregar-se aos desejos de um homem. Até mesmo o melhor deles se tornava cruel ao menor sinal de vulnerabilidade numa mulher. Ela arrepiou-se. Jamais ficaria à mercê das vontades de um homem. Como sua mãe fizera. Coltrane a fazia sentir-se vulnerável. Era por isso que não se deixava levar pelas emoções que ele lhe despertava. Não queria tornar-se vítima dos sentimentos. A solidão em que vivia podia ser um mal. Mas com certeza uma menos devastador do que o amor. O telefone tocou e a trouxe de volta à realidade. Doutora Blackley era Brenda. A enfermeira da clínica de Coltrane. Os dois se revezavam. Atendendo o hospital e a clínica. Ela mesma. Desculpe e incomoda-la em casa. Continuou Brenda. Mas houve um acidente no norte da cidade. E estão enviando as vítimas para cá. O doutor Coltrane está numa cirurgia no hospital. E pede a senhora que venha até aqui. Claro. Não demoro. Prometeu ela. Ao desligar. A clínica agora se encontrava deserta. Lá fora. A noite estava clara e estranhamente quente para o começo de dezembro. Não sei como o doutor Coltrane suporta esta vida. Disse Brenda. Com um suspiro. Após atender o último paciente e fechar a clínica. Nunca chegue em casa antes da meia-noite. Ainda bem que não é casado. Comentou Louise. Brenda sorriu. É verdade. Mas creio que devia pensar no assunto. Afinal. Já completou 30 anos. E o tempo não para de correr. Passou o cadeado na porta antes de continuar. Pena que as coisas não tenham dado certo entre ele e a senhorita Parker. Pareciam ter nascido um para o outro. Mas quem os conhecia de perto sabia que. Dos dois. Ele era o único apaixonado. Nem sempre as coisas acontecem como esperamos. Comentou Louise. Pensando em quanto daria para ver o doutor Coltrane. Então desamparado e indefeso. Quanto ela se sentia naquele momento. Mas era apenas uma fantasia. Não achou surpreendente o caso de Terrigan e Coreia em Tarleton. Casaram-se inesperadamente. Sem que ninguém sequer suspeitasse que estavam apaixonados. Brenda deu uma risadinha. Muito surpreendente concordou Louise. Sorriu ao lembrar-se de ter cuidado do Ted. Eu os vejo ao menos uma vez por semana. A caminho do Bistetra. Ela deve dar a luz. Brevemente observou a enfermeira. Coreia será uma boa mãe. O Ted bom pai. Essa criança será feliz. Brenda percebeu que havia mágoa na voz de Louise. Mas. Antes que pudesse dizer qualquer coisa. Viu-a despedir-se e partir. Nem imaginava que ela passaria o final de semana. Além do pesquisas recentes sobre uma bactéria. Originada de mutação genéticas. Que causara muitas mortes na virada do século XX. Capítulo 2. Na segunda-feira. Louise estava de volta a sua rotina de trabalho. Como assistente de Coltrane. Deveria assumir a clínica quando ele estiver ou fora. Ou no hospital. Mas o médico sempre dava um jeito de pegar os casos mais interessantes. E os maiores desafios. Para ela sobravam apenas fraturas e resfriados. Coltrane fora frio naquela manhã. Ao chegar na clínica. Provavelmente ainda ruminava a discussão que haviam tido no sábado. No estacionamento do hospital. Ela entrou na sala de exames e suspirou. Irritada. Ao checar uma radiografia. A pior coisa de um amor indesejado é que alimenta a si próprio. Quanto mais Coltrane a ignorasse. Mais ferrenhas se tornariam suas batalhas contra os próprios sentimentos. Jamais lhe ocorrerá casar-se. Envolver-se emocionalmente com alguém. No entanto Jeb Coltrane fazia com que pensasse constantemente em tais possibilidades. Durante anos ele estivera apaixonado por Jeanne Parker que o trocara por Burke. Louise ia muito perder a esperança que algum dia Coltrane fosse gostar dela como gostara da ex-noiva. Não se sentia feia e sem atrativos. Possuía um longo cabelo escuro. Grandes olhos cor de mel e tinha pele clara. Suave. Era autrisbelta. Faltava-lhe o temperamento impetuosos e autoritário do médico. Alto. De ombros largos. Cabelos ruivos. Olhos azuis e uma covinha no queixo. Jeb Coltrane parecia tão perigoso e atraente quanto um aventureiro do século passado. Mantinha na pele um atraente tom bronzeado. Adquirido no rancho. Usava roupas formais sobre as quais colocava o guarda-pó branco. Talvez fosse mais descontraído fora do trabalho. Mas isso jamais saberia. Uma vez que há uma ligação para você na linha 2. É o doutor Morris. A enfermeira avisou. Obrigada. Brenda pegou o telefone e distraidamente apertou o botão de outra linha. Antes que se desse conta do erro. Reconheceu a voz de Coltrane. Ponto ponto ponto. Não a teria aceitado como minha assistente se soubesse de quem se tratava. Droga. Quando optei por fazer o favor que você me pediu. Não podia imaginar que ela fosse filha de Black Lee. Jamais o perdoarei pelo mal que me causou. E Louise faz com que eu me lembre dele o tempo todo. E um verdadeiro tormento. Entendo. Cooper disse de eu. Ela é uma cruz que tenho que carregar. Mas. Respondendo a sua pergunta. Não me importo que saia com ela. Louise Black Lee não me desperta o menor interesse. Leve-a. E com minha benção. Eu daria qualquer coisa para tirá-la da minha vida. E logo. Em seguida. Um clique indicou que a linha estava aberta para ela. Doutora. Louise Black Lee falando. Lou. É com acento grave. Deu. Está ocupada? Não. Limpou a garganta e tentou controlar as emoções. Estou livre. No que posso ajudá-lo? Que tal um jantar comigo na quinta-feira? Ela e Drew saiam ocasionalmente. Mas apenas como amigos. Se não tivesse ouvido o que Coltrane dissera. Dessa vez teria recusado o convite. Por que não? Ele riu gentilmente. Ótimo. Garota. Pego você às sete na quinta-feira. Está bem. Estarei esperando. Louise retornou ao trabalho sem demonstrar o que sentia. Ao terminar de atender o último paciente. Pegou mecanicamente uma folha de papel. Viu seu nome junto ao de Coltrane impresso no cabeçalho. E lembrou que os blocos precisariam ser trocados. Após terminar de escrever a carta de demissão. Colocou-a no envelope e deixou sobre a mesa do médico. Estavam no horário de almoço. E ele acabara de sair. Caminhou para a porta como um autônomo e só parou a ouvir a voz de Brenda. Esqueceu de tirar o guarda-pó. Doutora. Oh. Sim. Claro. Retornou à sala. Tirou o guarda-pó e colocou dentro do armário. Saiu em seguida. Naquele momento, o que mais desejava era ter alguém com quem conversar. Contar seus problemas. No entanto, tomava café sozinha no pequeno restaurante da esquina. Não era de fazer amizades facilmente. E na verdade preferia ficar só. Quando não estava trabalhando. Não permitia que estranhos se aproximassem. Mas nem se dava conta disso. Olhou fixamente para a xícara. Lembrou de cada palavra que Coltrane dissera. O médico deixara claro que a desprezava. Bem, talvez fosse de fato desprezível. Seu pai quando vivo, parecia achar o mesmo. Pois queixava-se constantemente dela. Dizendo que seria uma eterna perdedora. Com licença. Ela ergueu os olhos e deu com a garçonete. Pois não deseja mais alguma coisa. Louise tentou esboçar um sorriso. Sem muito sucesso. Não. Obrigada. Na verdade, hoje não estou com muita fome. A garçonete entregou-lhe a conta. Que Louise pagou. Se precisar de alguma coisa, é só chamar, disse a moça. Sorriu e afastou-se. Louise tomava o último gole de café quando Coltrane entrou apressado no local. Tinha uma expressão zangada e olhava em torno como se procurasse alguém. Em seguida avistou. Deve haver alguma emergência. Pensou ela enquanto o médico se aproximava e depositava o envelope aberto sobre a mesa. Pode me dizer o que significa isso? Indagou num tom perigosamente calmo. Louise ergueu os frios olhos dourados. Meu pedido de demissão. Isso eu já sei. Quero saber por que resolveu demitir-se. Ela olhou ao redor e percebeu que o restaurante estava quase vazio. Apenas um rapaz e a garçonete prestavam atenção a eles. Ergueu o queixo com altivez antes de responder. Se não se importa, prefiro não discutir assuntos particulares em público. Ele cerrou os dentes. Zangado. Muito bem. Se terminou de almoçar eu gostaria que me acompanhasse. disse e recuou, permitindo que ela se levantasse. O coração de Louise disparou quando ele guardou o envelope no bolso e pegou-a pelo braço para gentilmente conduzi-la à saída. Ela já havia atirado as chaves do carro de dentro da bolsa. Mas Coltrane a impeliu na direção contrária ao estacionamento. Até uma praça que ficava perto dali. Era dezembro. O ar estava frio. E as árvores pareciam tristonhas sem as folhas. No entanto, o nervosismo a fazia transpirar. Ele as obrigou a sentar-se em um dos bancos e permaneceu em pé. Com uma das pernas apoiadas num tronco de árvore. Porque essa decisão súbita não é tão súbita assim. Há tempos venho planejando voltar para Austin. De qualquer forma, o contrato que assinei é de um ano e está para terminar. Porque voltar para Austin? Não há ninguém à sua espera naquela cidade. Assim meus amigos, estou certa de que a mudança me fará bem. Pelo que sei, o único amigo que possui é Drew Morris. Louise brincava com as chaves e olhava para a própria mão. Sem demonstrar suas emoções. Os olhos de Coltrane seguiram os dela e algo novo surgiu em sua expressão. O médico pegou-lhe a mão rígida. Abriu-a e franziu a testa ao notar os vincos vermelhos que as chaves haviam produzido. Louise podia ouvir as batidas frenéticas do próprio coração e detestou aquela falta de controle. Puxou a mão. Coltrane reclou um pouco. E já não havia o menor traço de rancor nele. Nenhuma parceria se torna bem sucedida do dia para a noite. Disse ele e você deu menos de um anos a nossa. Exato. A ênfase colocada na palvara chamou a atenção dele. Fitou-a com os olhos azuis estreitados. Parece até que não colaborei para que desse certo. Ela manteve os olhos fixos no do médico. Para que desse certo, precisaríamos manter um relacionamento no mínimo razoável. E tolerar um ao outro. Você não gosta de mim. Disso eu suspeitava. Mas esta manhã, após o que disse Adreu, você ouviu a nossa conversa. Indagou ele. Com a voz rouca ouviu ponto 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 toda a conversa. Quase toda. Coltrane tentava se lembrar daquilo que dissera Adreu num momento de explosão. Costumava falar sem pensar quando se esquentava. Mas depois se arrependia. Desta vez. Porém, lamentava-se ainda mais. Nunca lhe ocorrerá que Louise, com aquela aparência fria e distante, pudesse ter um coração. No entanto, nos últimos cinco minutos descobri-a coisas incríveis sobre ela. E sem que uma só palavra fosse dita. Magoara-a sem querer. Mas havia uma explicação para isso. Estava desnorteado porque acabara de diagnosticar leucemia num garotinho de quatro anos. E aquilo o deprimira. Descontar a Indreu morris. Agredindo Louise. Mas não podia imaginar que estivesse sendo ouvido. Agora ela queria ir embora e com razão. Estava sinceramente arrependido e temia que Louise jamais fosse acreditar em seu arrependimento. Você me contratou apenas para fazer um favor a Adreu. Bem, agora está livre para contratar quem bem desejar. Espere um pouco. Prefiro não continuar discutindo. Estou cansada de brigar com você. Se sou um estorvo, como disse, deve alegrar-se por se ver livre de mim. Mas não pretendo deixá-lo na mão. Ficarei até que encontre alguém que me substitua, disse ela. E levantou-se. Coltrane desesperou-se. Detestava explicar o motivo de seus maus humores. Você precisa entender. Às vezes digo coisas que não estou sentindo. Fiquei arrasado com a notícia da leucemia do garoto. Ambos sabemos que você foi absolutamente sincero quando disse aquilo. Sempre me detestou e na verdade, às vezes mal conseguia ser civilizado comigo. Como eu poderia adivinhar que guardava tanto rancor contra mim? Louise percebeu uma sutil mudança na expressão dele. Era como se suas palavras despertassem lembranças antigas. Então você também ouviu essa parte da conversa. Infelizmente. Mas, afinal, o que houve? Meu pai causou a morte de alguém. Coltrane manteve silêncio por um momento. Louise trazia à tona recordações muito antigas que continuavam dolorosas e que ele preferia guardar no coração. Mas talvez fosse melhor falar. Há um ano vivia fingindo. Seu pai engravidou a mulher com que eu iria me casar e depois a convenceu a fazer um aborto. Assim, eu me casaria com ela e jamais descobriria o que haviam feito. Só que ele não contou com as complicações que quase a mataram após a cirurgia que ele mesmo fez. O conselho médico do hospital convidou-o a demitir-se. Oh, não. Louise empalida é seu. Sua mãe chegar a saber disso? E o que aconteceu, moça? Poucas pessoas souberam. E duvido que a história tenha chegado aos ouvidos de sua mãe. Explicou Coltrane. Como se tivesse adivinhado seus pensamentos. Ela sempre me pareceu uma excelente pessoa e não merecia o marido que tinha. E sua noiva? O que aconteceu com ela? Deixou a cidade e casou-se com outro. Coltrane enfiou as mãos nos bolsos da calça e afitou. Se deseja saber toda a verdade, poderei lhe dizer. Drew ficou penalizado quando você ficou sozinha no mundo após o acidente que matou seus pais e a recomendou quando soube que eu procurava um assistente. Não fiz ligação com os sobrenomes. Irônico. Não. Escolhe justamente a filha do homem que odiei até o dia de sua morte. Louise o fitou. Com uma expressão ansiosa no rosto bonito e pequenos pontinhos dourados brilhando nas profundezas dos olhos cor de mel. Por que não me contou? Eu teria entendido. Você não estava em condições de receber mais esse golpe disse ele. Lembrando-se da fisionomia sofrida que notara na primeira vez que a vira. Além disso, o contrato já havia sido assinado e a única maneira de corrigir isso era você se demitir. Agora tudo fazia sentido. Então foi por isso que agiu daquele modo. Para que eu não aguentasse a pressão e desistisse. Ora, mas ponto 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 como eu poderia adivinhar. Você foi mais forte do que eu imaginava e não cedeu um só milímetro. Manteve-se inflexível. Coltrane mexia as chaves no bolso enquanto eu observava. Há muito tempo ninguém me enfrentava dessa forma. Ele não precisava estar dizendo isso. Todos em Jacobsville eram complacentes com o mau humor do doutor Coltrane. Só Louise o encarava de igual para igual. Devido ao temperamento de seu pai, desde cedo o aprender a não demonstrar medo ou resignação. E agora aplicava a mesma regra a Coltrane. Alguém com uma personalidade mais frágil não teria resistido um mês àquilo tudo. Em relação ao pai, Louise procurara sempre manter as emoções sob controle. Era perigoso deixá-lo perceber que a magoava. Porque ele gostava de magoar. E agora como se fosse um castigo. O homem a quem amava desprezava justamente por ser filha do doutor Blackley. Drew Morris fizer o que julgara melhor para ela. Mas obviamente subestimar o amigo. Pensando que ele não se importaria em tê-la como assistente. Coltrane afitava, sem piscar. Um ano, um ano inteiro lembrando o que seu pai aprontou. Há vezes eu tinha vontade de fazer qualquer coisa para que você fosse embora. Vê-la já era doloroso. Aquela foi a última gota. Louise o amava tanto e, em contrapartida, tudo o que ele via quando afitava era uma mulher cujo pai o traíra. Por isso a desprezava. Na verdade, Fielding Blackley fora apenas um pobre diabo viciado em drogas. Que roubava narcóticos do hospital onde trabalhava. Ele estava drogado quando o jatinho que insistiu em pilotar chocou-se contra as montanhas. Matando-o e a esposa. Lágrimas inundaram os olhos dourados de Louise. Sem que ela dissesse uma só palavra. Coltrane espantou-se. E virgula já vira irada. Cansada. Indiferente. Furizou e até mesmo frustrada. Mas jamais a vira chorando. Tocou seu rosto levemente com a ponta dos dedos. Como que para certificar-se de que as lágrimas eram verdadeiras. Ela o afastou. Chorosa. Você foi tão frio comigo. Ponto ponto ponto. Dreu jamais tocou no assunto. E eu fui tola o suficiente para sonhar. Que idiota. Voltou-se e afastou-se. Apressada. Coltrane não fez um só movimento para impedi-la. Nos dias que se seguiram. Louise manteve-se cortês. Educada. Porém distante em relação a Coltrane. Mas alguma coisa havia mudado no relacionamento de ambos. Quanto ao médico. Estava ciente da sutil diferença na atitude dela. Agora não mais o seguia com olhar nem o procurava. Se tinha alguma dúvida. Escrevia o que desejava saber. E colocava o bilhete sobre sua mesa. Deixava com blenda os recados a ele dirigidos. A única vez que conversaram. Foi na quinta-feira à noite. Enquanto fechavam a clínica. Encontrou alguém para me substituir? Perguntou ela. Educadamente. Não. Porque a pressa ponto de interrogação indagou Coltrane. Fitando-a com curiosidade. E que eu gostaria de estar em Austin no Natal. Não seja tola. Você jamais conseguirá viver naquela agitação. Vai odiar. Sorriu. Indulgente. E uma excelente profissional e já fez seu nome aqui. Vindo dele. Aquele era um grande elogio. Louise olhou por sobre o ombro. Mas o que você tem com isso? Não disse que me detestava. O médico nada a responder. Não havia como contra-argumentar. Louise lançou-lhe um último olhar e o deixou. Ela decidiu usar um discreto vestido preto de crepe ao sair com Andreu para o jantar do Rotary Clube. No rosto aplicara uma leve maquiagem e o cabelo loiro. Brilhante. Caia solto até pouco abaixo dos ombros. Para Louise. A aparência há muito tempo deixara de ter importância. Mas a verdade era que. Mesmo sem ter feito nenhum esforço. Estava atraente como nunca. E Drew notou isso. Vírgula mas. Ao tentar pegar-lhe a mão. Foi solenemente afastado. Suspirou. Resignado. Louise era uma caixinha de surpresa. Queria-lhe muito bem. E não desejava arriscar-se a ofendê-la. Segurou-a pelo braço ao entrar no salão e Louise prendeu o fôlego ao avistar Coltrane. Sua presença ali era um surpresa. Pelo que ouvira falar. Ele raramente comparecia a eventos sociais. Tentou descobrir se estaria acompanhado e não demorou muito para saber disso. Havia uma bela loira agarrada a seu braço. Como se ele fosse um passaporte para o céu. O médico, no entanto, não parecia prestar atenção à acompanhante. Mantinha os olhos fixos em Louise. Nunca vira com o cabelo solto. E achou-a mais encantadora do que nunca. A médica, porém, acompanhava Drew. Que ultimamente parecia mostrar-se muito interessado nela. Mas era difícil imaginá-los na cama. Louise era uma mulher de princípios rígidos. Era possível perceber isso pelo estilo sóbrio de suas roupas. Pelo modo como trazia o cabelo sempre preso atrás da nuca. Só porque naquela noite usava o cabelo solto não significava que deixara de ser inibida. Entretanto, a mudança era adorável e para seu desespero, perturbava muito. Cooper está com uma nova namorada, comentou Drew com um sorriso. O nome dela é Nikki Ableton. Uma das enfermeiras do hospital. Um verdadeiro avião. Mas quando abre a boca... Meu Deus, tenho pena dele. Não a reconheci sem uniforme. É com acento grave muito jovem para ele. Não acha? Louise comentou com um sorriso. Indulgente. Do outro lado da sala, Coltrain tentava se controlar. Louise sempre evitava envolvimentos. Há poucos dias, quando atendia um pequeno paciente. Acidentalmente suas mãos se tocaram. E ela se afastara no mesmo instante. No entanto, lá estava agora. Permitindo que... Andréu segurasse sua mão ponto 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 e ainda por cima sorria. Maravilhada. Jamais sorriu para ele daquela forma. Na verdade, de nenhuma outra forma. Cooper, estou aqui. Lembra-se. Queixou-se Nikki. Pare de encarar sua assistente. Vocês estão de folga hoje e esta noite não precisarão brigar. Dê uma risadinha. Onde é que você quer chegar? Ora, Cooper. Todo mundo sabe que ela é um espinho atravessado em sua garganta. A piada mais constante do hospital é que você implica tanto com a pobrezinha que a faz falar sozinha pelos corredores. Louca de ódio. O doutor Simpson já encontrou os prantos na enfermaria. Nikki olhou na direção da doutora. Blackley. A sua bonita. E deve possuir um caráter forte. Provavelmente lutou contra fortes preconceitos para ter chegado onde está. Coltrane ficou realmente intrigado. Até aquela tarde. Jamais vir a Louise chorar e não conseguia imaginá-la sofrendo por sua causa. Por suas explosões temperamentais. Mas, se era tão sensível. Sabia como ninguém dissimular os próprios sentimentos. Capítulo 3 Durante o jantar. Ela sentou-se o mais distante possível de Coltrane. Mas era um tormento ver Nikki. Toda dengosa. Acariciando-o daquele jeito. Sorte que Louise conseguia dissimular. Manter uma fisionomia neutra. Quem afitasse. Não notaria. Em seu olhar. Nada que denunciasse aquilo que sentia. Ao deixar o local. Permitiu que Drew a conduzisse pela mão. Mais atrás. Coltrane os observava. Contrariado. Os quatro acabaram se encontrando no estacionamento. Bela cirurgia desta manhã. Cooper. Você possui mãos de artista. Duvido que a senhora Black fique com alguma cicatriz. Coltrane esboçou um sorriso e segurou a mão de Nikki. Tomara. Aquela mulher é perfeccionista. Aí de mim se restar uma só marquinha. Então a coitada deve sofrer muito nesse mundo de imperfeições. Drew deu uma risada. Te vejo amanhã. Preciso de um conselho sobre um paciente. A mãe insiste em extrair tudo. As amigdalas e adenoides. Mas não creio que haja necessidade. Talvez ela o escute. Não tenha tanta certeza disso. Mas, se quiser posso dar uma olhada. Eu ficaria muito grato. Coltrane olhou para Louise. Que até ali não disser uma só palavra. Chegou 10 minutos atrasada esta manhã. Doutora. Disse friamente. Lamento. Mas dormiu demais. É muito cansativo sair por aí na ambulância à procura de algo com o que passar o tempo. Ela respondeu irônica. Lançou-lhe um sorriso frio e entrou no carro antes que ele entendesse a piada. Tente chegar na hora amanhã. Advertiu o médico antes de afastar-se. Com Nicky pendurada em seu braço. Tente chegar na hora amanhã. Louise o imitou. Já ao lado de Drew. Dentro do carro. Suas mãos seguravam a bolsa com uma força incomum. Ele que espere. Cooper faz isso de propósito. Gosta de vê-la irritada. Deve ter ficado feliz com a minha demissão. Mas asseguro que me senti muito mais aliviada do que ele. Drew tentou disfarçar um sorriso. Se é o que você diz. Acredito. Muito nervosa. Louise não parou de mexer na bolsa durante todos o trajeto. Desculpe. Drew. Creio que não fui uma boa companhia. Disse. Já diante da porta de casa. Você foi perfeita. Drew ergueu-lhe o queixo com a ponta dos dedos. O problema é que ainda não aprendeu a lidar com Cooper. Está aborrecido e com razão. Esta noite ele foi demais. Ele é intratável. Mas não foi sempre assim. Tudo começou na festa de Natal do ano passado. Houve algo entre vocês na festa. Ela deu de ombros. Coltrain tentou me beijar e eu não permiti. Devia ter bebido além da conta. Porque me segurou pelos ombros e me sacudiu. Como se eu fosse uma boneca. Sério? Sério. Até hoje tremo só ao vê-lo se aproximar. É forte quando fala comigo. Sempre tenta me segurar pelos braços ou pelos ombros. Parece que faz de propósito. Só para me perturbar. Não quer me falar sobre isso. E melhor não. Creio que é tolice minha. Não. Não é tolice. Não é normal ficar tão abalada só porque alguém a toca. Mas não acontece com todos. Somente com ele. Drell fitou-a com as sobrancelhas erguidas. Mas ela não pareceu dar-se conta daquilo que acabara de confessar. Suspirou e esfregou a nuca com a mão. Engraçado ponto ponto ponto. Estou terrivelmente cansada. E não costumo sentir-me assim após um longo dia de trabalho. Drell tocou-lhe a testa e fitou-a. Intrigado. Você está febril. Como se sente? Com dores no corpo todo. E desanimada. Ela sorriu. Mas não é nenhuma surpresa. Sempre me resfrio no inverno. Tome duas aspirinas e vá para a cama. Se não acordar disposta. Não vá trabalhar. Aconselho o Drell. Vou ficar bem. Não adianta tomar remédio quando o resfriado ataca. E você sabe disso. Ele riu. Tem certeza de que não precisa de nada. Tenho. Obrigada. Seguirei seu conselho. Agradeço pelo jantar. Apesar de tudo. Foi muito agradável. Também achei sabe que não me animo muito para sair. Mas às vezes a solidão pesa. Já faz cinco anos. E ainda sinto falta dela. Não pensa em tornar a se casar? Não. Disse ele. Comovido. Posso parecer um pouco fora de moda. Mas prefiro as lembranças dos doze anos que passei com ela do que sem vividos com outra pessoa. Evie foi uma mulher de sorte. É com acento grave raro uma pessoa ser tão amada assim. Era recíproco. Tenho certeza que sim. Beijou-o no rosto. É bom ter um amigo como você. Isso também é recíproco. Poderíamos sair mais vezes. Talvez assim as fofocas a meu respeito cessassem. Eu adoraria. Também não saio muito. Mas é uma questão de hábito. Foram oito longos anos às voltas com livros de medicina. Sobrava pouco tempo para namoros. Uma sombra de tristeza desceu sobre seus olhos. E eu não fazia questão. O casamento de meus pais me deixou traumatizada. Não acredito que duas pessoas consigam ser felizes juntas. Amando-se e confiando uma na outra. Parou de falar. Meio embaraçada. Lamento muito sobre seu pai. O doutor Cotrine me contou a verdade dele e de sua ex-noiva. Ele ponto 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 fez isso? Louise assentiu. No dia em que você ligou. Convidando-me para o jantar em querer ouvir a conversa de ambos. Oh! Sinto muito. Pedi demissão naquele mesmo dia. E pretendo voltar para Austin. De qualquer modo. Meu contrato terminaria no final do ano. Não admira que Cotrine guarde tanto contra mim. Depois do que meu pai fez ponto ponto ponto. Você não deveria ter insistido para que ele me contratasse. Minhas intenções foram boas. Deu fito atentamente. Julguei que você pudesse ajudá-lo. Cotrine estava apaixonado por Jane Parker. Que não correspondia a esse amor. Ele é do tipo que dominará qualquer mulher que não esteja a sua altura. Como meu pai, constatou ela. Absorta. Deixe-me ver a sua mão direita. Louise disse ele pegando-a e examinando-a. Nunca mencionei isso. Mas mais parece que há uma fratura aqui. Louise corou de modo estranho e afastou a mão. Esqueça isso. Preciso entrar. Obrigada mais uma vez. Dirija com cuidado. Cuide-se você também. Ela ficou observando o carro afastar-se até desaparecer na noite. Tocou na mão que deu examinara. Não queria aquela lembrança de volta. Iria se deitar e tentaria esquecer. Começava a adormecer quando ouviu fortes batidas à porta. Parecia ser alguém em desespero. Tentou levantar-se para atender. Mas, surpresa, notou que mal conseguia manter-se em pé. Estava às onze fraca. O estômago dando voltas. Sentia a cabeça girar ao dar o primeiro passo. E foi brigada a sentar-se na poltrona mais próxima. No instante seguinte a porta foi aberta e logo um homem ruivo e furioso entrou no quarto. Então você está aqui? Indagou Coltrane. Fito a intrigado. Ao notar-lhe a estranha aparência. Aproximou-se e colocou a mão em sua testa. Está ardendo em febre. Porque não ligou pedindo ajuda. Louise mal conseguia enxergá-lo. Cheguei em casa a mais de uma hora. Tomei duas aspirinas e fui me deitar. Há algum remédio aí com você? Meu estômago está revirado. Vou arranjar algo. Volto já. Coltrane foi até o carro. Grato por ela manter uma chave sobre o capacho. Na entrada, detestaria ter que arrombar a porta. Pegou na maleta de primeiros socorros e voltou para junto de Louise. Que estava pálida e febril. A primeira providência foi mediar a temperatura e examinar os pulmões. Pouco depois, percebeu que nada havia errado com eles. A pulsação estava acelerada. Mas ela parecia bem. Um vírus diagnosticou. Não diga. Louise exclamou. Sarcástica. Mas você sobreviverá. Trouxe o remédio? Indagou ela. E estendeu a mão. Sim, trouxe. Vou pegar água para você tomar. Pode deixar que eu me viro sozinha. Só preciso de uma ajudazinha para chegar ao banheiro. Ele a amparou e não pôde deixar de perceber a fragilidade de seu corpo. Vestida. Louise não parecia tão frágil. Mas naquele pijama de seda a história era outra. Conduziu até o banheiro e observou fechar a porta. Minutos depois ela saía de lá e permitia que o médico a levasse de volta à cama. Ele a observou por um momento e então, com determinação, pegou o telefone e disse com um número. Aqui é o DR Coltrane. Por favor envia uma ambulância à casa da Drabla Kelly. A noite o endereço. Louise o fitava. Os olhos arregalados. Ambulância para quê? Não vou deixar que passe a noite sozinha. Do jeito que está perdendo líquido. Em três dias estaria desidratada e morta. Deixe disso. Você não se importaria nem um pouco se eu morresse. Afirmou furiosa. Não seja teimosa. Não quero ir para o hospital. Mas irá. Nem que eu tenha que carregá-la. Louise fitou com raiva. Mas Coltrane ignorou. Deixou e foi até a cozinha para desligar as tomadas. Menos as do freezer e da geladeira. Na volta, parou para observar os quadros adornando as paredes da sala de estar. Eram intrigantes. Naqueles tons vivos. Não precisou de muita imaginação para adivinhar quem os pintara. A ambulância chegou pouco depois. Ele o acompanhou os paramédicos que a carregaram. Colocou ao pé da maca a maleta que Louise pedira que arrumasse. Com roupas e artigos de toalete dos quais iria precisar. Obrigada disse ela baixinho. As pálpebras pesadas. O remédio começava a fazer efeito. E continha um sedativo forte que a faria dormir. O prazer o foi meu. Doutora disse ele com um sorriso. Eu não sabia que você pintava. Como soube. Murmurou ela antes de apagar totalmente. Acordou horas depois. Com uma uma enfermeira checando seus sinais vitais. Então bela adormecida. Como se sente? Um pouco melhor. Mas acho que perdi peso. O que precisa fazer agora é se alimentar bem. Eu ficaria satisfeita com um simples café. A enfermeira riu baixinho. Talvez um café fraquinho depois da refeição. Vamos ver. Anotou alguns dados na papeleta e se foi. A comida era leve. Porém deliciosa. Louise ainda se alimentava quando Drew entrou no quarto. Como está se sentindo? Melhor. Ela sentiu. Mas eu preferia estar em casa. É um exagero ser enviada para o hospital por causa de um simples vírus. Eu seria capaz de estrangular o DR Coltrane. Você deveria ouvi-lo. Mas, já que está aqui. Aproveite e relaxe. Disse ele com uma risadinha. Virei examiná-la assim que terminar o meu plantão. Louise gemeu e recostou-se nos travesseiros. Os pacientes deviam estar à sua espera na clínica. E a pobre Brenda na certa se encontrava em apuros. Tentando acalmar os mais temperamentais. Passava das nove horas da manhã quando Coltrane foi vê-la. Parecia cansado. Louise sentiu-se culpada por não estar em condições de ajudá-lo. Sinto muito disse quando ele se aproximou da cama. Por quê? Ele segurou-lhe a mão para medir a pulsação. Deve estar sobrecarregado de trabalho. Tendo de atender também os meus pacientes. Respondeu ela o toque daquele homem começava a perturbá-la. Evitou fítalo. Coltrane precisou inclinar-se para examinar-lhe os olhos. A mão ainda em torno do pulso delicado. Sentiu a pulsação acelerar e inesperadamente um pensamento começou a incomodá-lo. Largou-lhe a mão e endireitou o corpo. Sem deixar de perceber o arfare exagerado de Louise. Realmente era uma estranha reação para uma mulher que parecia desprezá-lo. Pegou a ficha médica ao pé da cama e leu o que havia sido anotado. Seu estado melhorou consideravelmente. Se continuar assim, amanhã cedo poderá ir para a casa. Mas não se preocupe com os pacientes. Breu virá para me ajudar. É muita gentileza dele. Coltrane riu baixinho e eu não lhe inspiro muita simpatia. Não é? Mas não posso culpá-la. Reconheço que fui hostil. É esse seu estado normal? Doutor, diz isso porque não me conhece. Ainda bem. Os olhos azuis estreitaram-se ao fítala. Ela sempre recuara a qualquer tentativa de aproximação. Como se temesse alguma coisa. Não conhecia seus motivos e tampouco a questionara. Sabia apenas que não era repulsa. Talvez fosse algo mais perturbador. Louise era uma pessoa vulnerável. Pena que ele percebeu isso muito tarde. Agora, ele partiria sem dar-lhe chance de explorar os próprios sentimentos. Enfiou as mãos nos bolsos da calça e examinou-lhe o rosto pálido. Ela não usava um só pingo de maquiagem. Tinha olheiras profundas e o cabelo em desalinho. No entanto, estava estranhamente bela. Quer parar de olhar para mim? Pediu ela traço. Não precisa ficar me lembrando de quanto devo estar feia. Desculpe. Não tive essa intenção. Você sempre faz isso. Disse ela. E desviou os olhos para as mãos. Sobre o lençol. Meu pai também não perdi a oportunidade de demonstrar quanto eu era sem graça. Oh, aquele homem ponto ponto ponto. A expressão de Coltrane endureceu diante das lembranças despertadas. E, enquanto elas martelavam sua mente lembrou-se de certos comentários a respeito do modo como o doutor Blackley tratava a esposa. A senhora. Blackley com certeza sabia das aventuras do marido. Vai ver que não se importava. Ou tinha medo de se importar. Mas Louise e Blackley eram um verdadeiro enigma. Sua atitude em relação a ele. A mão quebrada. A pouca autoestima. Ponto 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 é. Tudo começava a encaixar-se. Sua mãe sabia dos casos extra conjugais de seu pai. Ponto de interrogação. Perguntou inesperadamente. O que? Louise custou acreditar nos próprios ouvidos. Você escutou? Ela sabia? Claro que sim. E mesmo assim continuou a ser sua mulher. Louise riu amargamente. Não consegue imaginar por que. Talvez aproximou-se mais da cama. Há coisas sobre você que jamais me ocorreram. Convivemos por quase um ano e só agora vejo como realmente é. Louise moveu-se. Inquieta. Não se dê ao trabalho. Doutor. Não pedi nem quero a sua atenção. Nem a minha. Nem a de qualquer homem. Acertei. Louise sentiu-se presa em uma armadilha. Quer parar com isso? Não suporto interrogatórios. E nem me sinto bem. Acha que é o que eu estou fazendo? Interrogando-a. Eu julgava estar demonstrando meu interesse normal por minha assistente. Estou prestes a ser sua ex-assistente. Lembra-se. Não leu minha carta de demissão? A carta. Lhe joguei no lixo. Você o que? Joguei no lixo. Ele deu de ombros. A clínica iria falência sem você. Seus pacientes não voltariam se tivessem de se consultar comigo. Não exagere. Você tornou-se indispensável e precisa ficar. Lamento mas não posso. Não suporto você exclamou ela. Sem pensar. Coltrane estudou-a por um instante antes de a sentir. Essa sua reação é bem mais saudável do que ficar me evitando o tempo todo. Se encolhendo como um caramujo sempre que me aproximo. Não seja exagerado. Não sou. Coltrane fitou-lhe a mão esquerda. Você tem segredos muito bem guardados. Louise. E não sossegarei até que me conte todos eles. Para começar quero saber porque não permite que ninguém toque sua mão. Ela mal conseguia respirar. Senti o rosto arder. Se houvesse algum segredo, eu jamais lhe contaria. Por quê? Sabe que pode confiar em mim. Era verdade. Como médico, ele jamais partilharia com terceiros os segredos de seus pacientes. Esfregava o pulso esquerdo. Absorta. Lembrando-se de como sua mão fora quebrada e como doera. Coltrane afitava. Perguntando-se como pudera julgá-la fria. Louise tinha um temperamento igual ao seu. E jamais se deixava bater. Quando evitava seu toque. Era o passado que ela temia. Não o presente. Você é cheia de mistérios. Trabalhamos juntos há um ano e nada sei sobre sua vida. A escolha foi sua. Sempre me tratou como se eu fosse um pedra no caminho. Tem razão. Guardei mágoas antigas. Você estava no seu direito. Eu desconhecia totalmente essas histórias sobre meu pai. Devia ter desconfiado que havia alguma razão para ele nunca mais querer retornar a Jacobesville. Quanto a minha mãe. Jamais fez questão de voltar. Ergueu os olhos para afítá-lo. Ela provavelmente sabia. Corou e desviou o olhar. Mas nem por isso o deixou. Nem poderia. Ele a teria. Suspirou e fez um gesto desanimado. Ele teria o quê? Matado sua mãe. Louise não usou fita-lo. Atormentada pelas lembranças da violência do pai. Dos maus tratos. Do terror que inspirava nela e na mãe. Coltrane percebeu que ela sofria e pegou-lhe a mão. Tentando dar-lhe algum conforto. Louise não conseguia entender o porquê daquele súbito interesse. Louise fitou-o. Curiosa. De repente uma onda de carinho a inundou. Mas precisava evitar aquele tipo de emoção. Coltrane não a queria como mulher. Jamais. Era ali útil profissionalmente. E só. Ele continuava muito ligado ao passado. Ao caso da ex-noiva. A Jane Parker ponto 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 lamentava a sorte de Louise. Como o faria por qualquer outra pessoa que sofresse. Aquilo não tinha nada de pessoal. Afastou lentamente a mão. Obrigada. Disse. Numa voz estrangulada. Há pessoas que vivem presas ao passado e se esquecem de viver o presente. Eu era assim. Dava uma importância exagerada ao passado. Mas agora já não estou bem certo disso. Louise não entendeu o que lhe quis dizer. Mas não teve chance de procurar esclarecer porque naquele instante ia a enfermeira no quarto e os interrompeu. Capítulo 4 Louise recebeu alta na manhã seguinte e quando Drell se ofereceu para levá-la para a casa. Coltrane interveio argumentando que a paciente estava sob sua responsabilidade. Drell não protestou. Mas sorriu com certa malícia antes de deixá-los. Uma hora depois o médico ajudava a entrar em casa e hesitava a porta. Culpando-se por não tê-la levado para almoçar. Quer que eu vá comprar alguma coisa para você comer? Ponto de interrogação ofereceu. Não. Obrigada. Estou sem fome. Comerei algo mais tarde. Murmurou ela sem fítalo. Acha que ficará bem? Creio que sim. Mas obrigada por se preocupar. Engraçado ponto 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 faz muito tempo que não me preocupo com o conforto de uma mulher. Ora, doutor, eu apenas trabalho com você constatou Louise fazendo lembrar que nada mudara. O relacionamento dos dois permanecia em bases estritamente clínicas. Creio que a partir de agora não podemos continuar mantendo apenas uma relação profissional. Nunca o convidei para ir à minha casa. Mas darei um jeito nisso. Aquela conversa começava a perturbá-la. Também não o convidei para vir à minha. Ela sorriu com a atravesso talvez por não querer colocá-lo numa situação embaraçosa. Embaraçosa por quê? Você teria que inventar uma boa desculpa para recusar o convite. Jebe Cotrine fitou Louise em silêncio por um segundo. E pareceu refletir sobre o que acabara de ouvir. Em seguida sorriu. Talvez eu não recusasse. O coração dela disparou. E logo a emoção transparecia nos olhos cor de mel. Queria que o médico fosse embora porque temia expor os próprios sentimentos. Bem, acho melhor ir me deitar. Estou cansada. Cotrine percebeu-lhe a tentativa de manter-se longe dele. Gentilmente, sem ofensas. Imaginou quantas vezes ela teria feito exatamente a mesma coisa com outros homens. Aproximou-se mais e notou-lhe a tensão. O ofegar revelador. Os lábios entreabertos. Sua presença perturbava. Mas ela corajosamente tentava disfarçar. Tocou profundamente saber quanto aquela mulher era vulnerável a ele. Condenou-se pela maneira como a tratar até ali. Fitou com prazer o rosto deliciosamente corado. E resolveu parar quando havia apenas um palmo de distância entre os dois. Luiz colocou as mãos nos bolsos para que ela não ficasse ainda mais nervosa. Se não estiver bem, nem pense em trabalhar amanhã. Eu me arrumo. Está certo. Louise. Sim. Não se sinta responsável pelas atitudes de seu pai. E me perdoe por ter lhe dificultado a vida. Uma última coisa. Espero sinceramente que reconsidere sua demissão e continue como minha assistente. Louise sentiu-se pouco à vontade. Lamento. Mas não penso em reconsiderar. Estou certa de que você será mais feliz com outra pessoa. Não concordo. Coltrane correu as pontas dos dedos pelo rosto delicado e parou no canto da boca. Era o primeiro contato íntimo de ambos. E ele a sentiu tremer. Aquela reação provocou-lhe um efeito explosivo. Olhou para a boca sensual e concluiu que morreria se não conseguisse beijá-la. Mas ainda era cedo para tentar. Tinha de ir embora antes que pusesse tudo a perder. Afastou a mão. Como se o rosto dela o queimasse. Foi muita gentileza ter me acompanhado até aqui. Agradeço de coração. Coltrane parou a porta e afitou. Os olhos atentos ao corpo esco. Ao cabelo macio e aos olhos sedutores. Agradeça sua boa estrela. Por eu estar indo embora. Ponto 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 a tempo. Fechou a porta diante da expressão surpresa de Louise. É. Ultimamente andava muito estranho. Ponto 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 seria arrependimento. Afinal, durante aquele ano, não a incentivara nem um pouco. Profissionalmente falando, claro. Porém aquilo não importava mais. Ela precisava acostumar-se à ideia de que em breve partiria para bem longe. Coltrane nada podia lhe oferecer. Na verdade, tinha todos os motivos do mundo para odiá-la. Entrou na cozinha e tirou uma embalagem com comida congelada do freezer. Precisava se fortalecer antes de retornar ao trabalho. Fez uma careta quando a embalagem metálica escorregou de sua mão. Seu sonho de tornar-se uma grande cirurgia fora destruído por causa de uma atitude violenta. Uma pena, dissera seu professor. Pois ela possui uma rara habilidade com as mãos. Algo que poucos cirurgiões tem. Provavelmente seria famosa. Mas infelizmente, o tendão afetado acabara com seus sonhos. Nem mesmo os esforços do melhor ortopedista conseguiram reparar o dano causado. E seu pai nem sequer se desculpara. Ela balançou a cabeça para espantar as lembranças amargas. Havia coisas na vida que era melhor esquecer. Concluiu ao levar a embalagem para o micro-ondas. Retornou ao trabalho ainda um pouco fraca. Porém animada. Atendeu os pacientes e riu dos queixumes de um garotinho cujos pontos cirúrgicos acabaram de retirar. O doutor Cotrine não gosta mesmo de crianças, disse ele. Mostrei meu machucado e ele nem ligou. Falou que já vira piores. E deve ter visto. Mas você foi muito corajoso. Patrick. Tanto que merece um prêmio Louise e deu-lhe um chocolate. Vá para casa agora e procure não se meter de novo em encrencas. Sim senhora. Assim que ele saiu. Cotrine entrou na sala. Garoto terrível. Aquele comentou. E está muito decepcionado com você. Também pudera. Nem se comoveu com o machucado dele. Foram apenas dois pontinhos. Meu Deus que escândalo ele aprontou. Mas você sabe como dói. Tão pequeno e tão atrevido. Sabe o que me disse? Que não permitiria que eu tirasse os pontos. Que só você sabe como fazer isso. Louise riu. Fale a verdade. Você não gosta de crianças. Não é? Cotrine deu de ombros. Recostou-se a soleira da porta. As mãos nos bolsos da calça enquanto observava. Nunca tive muito contato com elas. E. Desde que você chegou. Lido mais com os adultos. Ao sentir aquele olhar ardente. Louise voltou-se. Seu coração disparou. Entreolharam-se por um momento. Cotrine pôs o olhar na boca sensual. Notando o contorno perfeito. Vírgulas lábios entreabertos. Tentou adivinhar como seria beijá-la. Nesse momento Brenda entrou na sala. Surpreendendo-os. Louise. Eu ponto ponto ponto. Oh. Desculpe. Doutor Coltrane. A enfermeira. Que não o notara. Acidentalmente esbarrou nele. Entre. Brenda. Convidou o médico. Vim ver se a ficha de Henry Brand estava com a doutora. Louise. Não a encontrou onde a deixei. Brenda sorriu. Exitante. Está comigo. Doutor. Peguei por engano. Não há problema. Olhou para Louise e saiu da sala. Espero que não tenha recomeçado a brigar. Seria uma pena. Disse Brenda antes de deixá-la. Louise nada respondeu. Muito intrigada. Ele jamais a fitara de modo tão intenso. E tão abertamente. Como acabara de fazer. Lembrou-se de que ultimamente imaginara ter visto sinais de uma certa atração. De um afeto especial nos menores gestos dele. Sinais que. Tinha certeza. Podiam ser meros frutos de sua fantasia. Não. Refletiu. Agora não era hora de recomeçar com aquele tipo de tolice. Depois de decidir fazer mudanças radicais na vida. Não podia se dar ao luxo de voltar a questionar e analisar cada gesto ou palavra dele. Esperando por uma declaração que jamais seria feita. Tinha que pensar no futuro e esquecer aquele amor não correspondido. Não seria fácil. Mas precisaria tentar. A festa natalina do hospital aconteceria na sexta-feira. Duas semanas antes do Natal. Quando os funcionários estariam livres de compromissos familiares. Louise resolveria não comparecer. Por isso. Preparava-se para voltar para casa. Guardava o estetoscópio quando Coltrane foi procurá-la. Pretende ir à festa esta noite. Não. Não irei. Deixe de bobagem. Passarei para apanhá-la em uma hora. Disse ele. Recusando-se a ouvir seus protestos. E não diga que ainda não se restabeleceu totalmente. Prometo que não aprenderei até tarde. E quanto a Niki. Ela não se zangará vendo comigo? Perguntou ela irritada. O comentário o surpreendeu. E por que ela se zangaria? Vocês não estão juntos. De onde tirou esta ideia maluca? Só porque a levei ao jantar não significa que estejamos juntos. Não precisa dar uma resposta tão mal criada. Afinal, minha pergunta não foi absurda. Os olhos de Coltrane pousaram na boca sensual e lá ficaram. Na verdade eu gostaria de dar-lhe outra coisa. Louise ficou tão atordoada com a confirmação que não conseguiu pensar numa resposta adequada. Não quero ir à festa. Muito menos com você. Não acha que já me perturbou bastante durante o ano? Pensa que pode apagar tudo com um convite. E olhe que nem é um convite. É uma ordem. Ouça. Fazemos parte de uma equipe e nada provocaria mais comentários do que um de nós deixar de comparecer à festa. Não quero tornar a ver meu nome envolvido em comentários maldosos. Já tive a minha cota disso no passado. E graças ao pilantra do seu pai. Louise voltou-se e pegou o casaco. Furiosa. Se a memória não me falha, você mesmo me aconselhou a não me culpar pelo que ele fez. Isso mesmo. Exclamou ele. Raivoso. Mas você agora está sendo cegue e tola. Obrigada. Vindos de você. Esses adjetivos são elogiosos. Coltrane, embora furioso, percebeu-lhe o tremor. Lembrou-se de que ela estivera doente e acalmou-se. Um ex-colega da faculdade comparecerá à festa. Seu nome é Ben Maddox e atualmente clínica no Canadá. É com acento grave um excelente médico e acabou de instalar um sistema de computação. Em cadeia com redes médicas em todo o mundo. Claro que ainda não podemos nos dar ao luxo de instalar algo tão sofisticado na clínica. Mas não custará nada ouvi-lo. Eu gostaria de saber sua opinião. Já que é entendida no assunto. Fico muito honrada. Pois nunca pediu minha opinião sobre nada. Não precisa ficar me lembrando disso a todo instante. Julguei que estivéssemos em trégua. Ele sorriu bem. Voltando a Maddox. Eu jamais dei importância a essa revolução eletrônica na medicina. Mas pensando bem. Talvez seja interessante. Quem sabe você pode me convencer. Está bem. Irei. Mas prefiro encontrá-lo na festa. Porque não quer ir comigo. De quem tem medo. Louise não podia admitir que lhe assustava. De nada. É que também prefiro evitar comentários a nosso respeito. Faça como quiser. Coltrane saiu da sala sentindo-se terrivelmente desapontado. Embora não pudesse entender porquê. Bem Maddox era alto, loiro, casado e pai de três crianças. Levava fotos da família na carteira porque gostava de mostrá-las aos colegas. Tinha informações interessantes sobre o novo sistema de computação. Era dispendioso. Mas permitia aos usuários acesso imediato a todas as informações referentes ao campo científico. Tratava-se de uma ferramenta de diagnósticos fantástica. Um meio rápido e infalível de obter uma segunda opinião de autoridades no assunto. No entanto, o preço também era fantástico. Louise usava um vestido confeccionado em tecido preto finíssimo. Com mangas compridas justas e cintura marcada. O decote, não muito profundo, exibia-lhe ingenuamente o colo adorável. E, como complemento do traje, usava um delicado colar de pérolas adornando o pescoço. Prenderia o cabelo num coque levemente despenteado. Que lhe dava um ar bastante sensual. Ela agora conversava animadamente com Ben Maddox. E, observando-a movimentar-se, Coltrane foi assaltado por antigas indesejáveis recordações. Na festa do Natal anterior, ele usava um vestido mais provocante. Tentara beijá-la e fora rejeitado. A atitude despertara-lhe um enorme rancor. Nunca mais tentara se aproximar dela. Você tem uma assistente excepcional. Cooper comentou Ben Maddox ao vê-lo aproximar-se. Sabe tudo sobre computadores. Louise é uma adepta da tecnologia. Quanto a mim, prefiro o jeito antigo. Ela usa o computador até para diagnosticar as doenças dos seus pacientes. Muito inteligente. Afinal, os computadores são o nosso futuro. Constatou Ben Maddox. E são também os causadores da alta nos honorários médicos. O dinheiro gasto com essas máquinas são sempre repassados aos pacientes. Além dos custos hospitalares, das taxas das seguradoras. Eu ainda não conhecia esse seu lado pessimista. Comentou Ben. Estou sendo apenas realista. Defendeu-se Coltrane. Ergueu o copo num brinde e sorveu o restante de uísque. Ben olhou intrigado e ex-colega de faculdade dirigir-se ao bar. Esquisito comentou. Não me lembro de tê-lo visto tomar mais do que uma dose de uísque. Louise acreditou e espantou-se quando viu pedir mais uma. Depois, enquanto Ben explicava como se funcionava o sistema de computação. Não perdeu Coltrane de vista. Não deixou de perceber quando no que foi ao encontro dele. A enfermeira usava um provocante vestido azul. Já era muito bonita. Mas aquele vestido revelava todos os seus belos atributos femininos. Viu-a rir sedutoramente e enlaçar Coltrane pelo pescoço. Para a alegria de todos os que os observavam. Ele pareceu achar graça e abraçou-a pela cintura estreita. Em seguida abaixou a cabeça para beijá-la de uma forma que excitou Louise. Nunca estivera naqueles braços. Porém já sonhara com isso. Evitou olhar na direção onde o casal se encontrava. Coltrane é um especialista na conquista de mulheres bonitas. Bem comentou. Nunca o vi tão desinibido. Louise apenas assentiu e procurou mudar de assunto. Acha que esse sistema é mesmo inseguro? Doutor Maddox? Totalmente. A não ser durante tempestades. Aí é melhor desligar o computador. Mesmo usando o estabilizador. Vou me lembrar disso. O sistema que uso em meu consultório é muito caro. Mas existem outros modelos. Mais apropriados as suas necessidades. Na verdade. Bem prosseguia dando explicações e Louise fazia força para ouvi-la. Atenta Coltrane. Que agora dançava com o Nuki. Pouco depois. Enquanto tomava seu segundo drink. Teve início a tradicional brincadeira do beijo de Natal. Todos beijavam todos. Como já estava na festa há duas horas. Ela achou melhor sair antes de se sentir totalmente arrasada. Afinal. Fora ignorada o tempo todo por Coltrane. Abandonou o drink pela metade e dirigiu-se a Ben. Foi um prazer conhecê-lo. Mas preciso ir. Disse. E estendeu-lhe a mão. Ben apertou-a. O prazer o foi todo meu. Você saberia me dizer o que foi feito de Drew Morris? Eu esperava encontrá-lo aqui esta noite. Lamento. Mas não sei porque ele não apareceu. Respondeu Louise. Dando-se conta de que não ouvira falar de Drew desde que deixara o hospital. Perguntarei a Copper. Ele está bastante esquivo esta noite. Não que eu possa culpá-lo. Está muito bem acompanhado. Para desespero de Louise. Ben ergueu a mão para chamar a atenção do ex-colega. Coltrane o viu e logo veio juntar-se a eles. Trazendo Nick pelo braço. Dirigiu-se a Louise. Ainda que julguei que já tivesse ido embora. O sorriso sugestivamente abrasador que assumiu aquela boca bonita tornou-se tão irresistível e atraente que ela pensou em bater nele. Estou de sair da Louise e tentava mostrar-se confiante. Ben perguntou por Drew. Tem notícias dele? Drew Morris encontra-se na Flórida. Participando de um seminário de pediatria. Brenda não a avisou. Ela anda tão ocupada que deve ter esquecido. Que pena disse Ben. Eu gostaria de vê-lo. Eu também falou Louise. A presença de Coltrane junto a Nick e a aborrecia. Bem, já vou indo. Mas não antes de receber pelo menos a um beijo. Doutora observou Coltrane. Com brilho intenso nos olhos azuis e um sorriso zombeteiro nos lábios me devem desde a festa do ano passado. Creio que mais uma vez vou dispensar a tradição. Se não se importa. Dessa vez você não escapa. Soltou Nick e passou o braço pela cintura de Louise antes que ela pudesse reagir. Paralisada. Ela viu seus lábios serem atraídos para os dele como um imã. Sentiu-se puxada para junto do corpo másculo antes de ser beijada com impetuosidade. Imediatamente ficou tensa e empurrou-o. Na tentativa de livrar-se daquela carícia tão ousada. Por um instante, Coltrane resistiu. Mas então, respeitando-lhe a vontade, deu um gemido e afastou-se. O olhar preso ao dela até vê-la partir. Deixando todos boquiabertos. Ele a observou ir embora e percebeu que sentia coisas que jamais sentira. Queimava de desejo por ela. Além disso, sentia-se ligeiramente zonzo devido a quantidade de whisky que ingerira. Nick e puxou-o pelo braço. Você nunca me beija dessa forma. Seu malvado protestou. Estou começando a me preocupar com a doutora. Volto já. Disse ele. Afastando-a. Nick e coro. Embaraçada. Ao perceber que alguns funcionários do hospital os olhavam. Ser rejeitada intimamente era uma coisa. Mas em público era intolerável. Ela e Coltrane não se viam desde o jantar do Rotary Club. E eles jamais lhe deram um beijo na boca. No entanto, beijar a Louise com tamanha paixão. O que estaria havendo entre aqueles dois? Coltrane correu atrás de Louise quase por instinto. Não conseguia tirar aquele beijo da mente. E tinha certeza de que com ela acontecia o mesmo. Não podia deixá-la partir até se certificar disso. Louise sentia as pernas bambas ao caminhar apressadamente em direção ao estacionamento. Na boca o gosto do beijo abrasador. Ao ouvir passos. De imediato adivinhou de quem se tratava. De nada adiantou andar mais depressa. Porque ambos alcançaram o carro ao mesmo tempo. Coltrane agiu rápido. Tirou-lhe a chave da mão e a porta foi aberta com um ímpeto. Agarrou-lhe o pulso com vigor. Entre. Era uma ordem. Não um convite. Só quero conversar com você. Mas eu não quero conversar com você. Volte para sua Niki. Ele a ignorou e, ainda segurando-a pelo braço, entrou no carro e puxou-a para dentro num movimento ágil. As pernas de Louise foram parar entre as dele. E ela sentiu a força do peito musculosos contra os seios. As bocas estavam tão perto que era possível sentir a respiração morna e entrecortada da médico. Com mãos trêmulos, tentou afastá-lo. Mas sentiu os músculos debaixo da camisa de seda enrijecerem. Uma onda de sensações a invadiu. Por que está lutando comigo? Coltrane sorriu ironicamente. Puxando-a para bem perto e abraçando-a. Louise sentia novamente a respiração morna acariciando-lhe os lábios. Estou tentando apenas ajudar você. Levantou-a facilmente. Segurando-a no colo por um instante antes de depositá-la no banco. A seu lado. Sem cerimônia. O que você pensa que está fazendo? Louise gaguejou. Zangada. Tentando-se endireitar no assento com toda a dignidade que as circunstâncias permitiam. O que você acha? Ele devolveu. Provocante. Baixando o olhar para as belas pernas. Aquilo a deixou em pânico. E Louise rapidamente ajeitou o vestido sobre os joelhos. Sua mente transformara-se num redemoinho de emoções. A verdade era que Coltrane tinha plena consciência da atração que exercia sobre ela. O que a deixava ainda mais confusa e irritada. O sorriso autoconfiante enfurecia. Não acho nada. Eu lhe disse. Quero conversar só um pouquinho com você. Volte para sua nique. Louise retrucou. Ainda tentando sair do carro. Encarou-o. Furiosa por sabê-lo tão dono da situação. Por que tudo isso? Afinal, o que quer de mim? Coltrane parecia se divertir muito. O que acha que posso querer? Não faço a menor ideia. Só sei que está me retendo aqui contra a minha vontade. Quero que saia já deste carro. O que quero de você? Coltrane repetiu a frase mentalmente várias vezes. Analisando o deliciado. As diversas possibilidades. Esticou as longas pernas para frente. Os músculos fortes das coxas salientadas pelo tecido mácio da calça. Um sorriso brincou em seus lábios antes de encará-la novamente. Deixa ver. O que tem a oferecer? Louise ficou eletrizada. Um estranho tremor percorreu-lhe o corpo. Você sempre faz isso. Responde uma pergunta com outra. É falta de assunto. Estou fazendo isso? Ele balançou a cabeça e riu. Está. Louise não sabia se o médico caçoava dela ou de si mesmo. Estava ficando cansada daquilo. Vim dizer que o beijo que trocamos lá dentro não foi suficiente. Ele murmurou com voz rouca enquanto se aproximava. Tornou a beijá-la nos lábios com desejo e paixão. Por favor, solte-me. Estamos no estacionamento. Esqueça pediu ele enquanto abria-lhe suavemente os lábios e a beijava com ardor louco. Louise sentiu que uma corrente elétrica atravessava seu corpo quando o tórax musculoso de Coltrane roçou de novo seus seios. Tudo em volta desapareceu. Só havia os dois e desejo incontrolável que os envolvia. Os beijos dele, as carícias, eram tão inebriantes como o vinho. Ela então sentiu-se transportada às alturas e automaticamente começou a corresponder com paixão. Deixando de lado o bom senso e as dúvidas que pudessem atormentá-la. Naquele momento, tudo o que importava era estar nos braços de Coltrane. Saborear a delícia de seu toque. Mãos experientes acariciavam as curvas de seu corpo. Levando-a à loucura. Mas de repente, no meio daquilo tudo, deu-se conta de que Coltrane abusara da bebida e provavelmente nem sabia o que estava fazendo. Ou com quem? Será que a confundirá com o Niki? Perguntou-se a tônita. Seria por isso que demonstrava tanto ardor? Provavelmente, somente amantes poderiam ser assim impetuosos. Capítulo 5 Pare. Não quero isso. Ele pareceu não ouvir e beijo ainda mais ardentemente. Uma ova que não quer. Ralhou. Réspido. Mas logo o tom ficou suave como um sussurro. E vai querer ainda mais. Beleza. Vai morrer antes que eu fique satisfeito. Vai gritar quando realmente sentir. Não. O temor contido naquela voz o fez acalmar-se. Parou com os beijos mas continuou a abraçá-la. Ofegante. O coração batendo forte contra os seis maços. Que loucura. Coltrane pareceu acordar para a realidade. Ergueu a cabeça. Estudando os olhos cor de mel de Louise. Com o polegar, acariciou-lhe gentilmente o rosto. Passou a mão pelo cabelo. Creio que abusei da bebida. Como não costumo beber. Duas doses de whisky me derrubam. Louise tentou recuperar o fôlego. Tinha os lábios doloridos e as pernas trêmulas. Ficou alguns segundos estudando a expressão de Coltrane. Sem dúvida. Ele beberá um bocado. Será que conseguiria dirigir de volta para casa naquele estado? Não seria aconselhável deixá-lo sozinho naquelas condições. Você não deve dirigir esta noite. Disse. Hesitante. Viu-o sorrir cienicamente na escuridão do carro. Preocupada comigo? Claro. Eu me preocuparia com qualquer pessoa que tivesse bebido e pretendesse dirigir um carro. Nique pode dirigir. Ela não bebe. Nique o levaria para casa e provavelmente o colocaria na cama. E sabia-se lá o que mais aconteceria. Bem. Nisso Louise não tinha o direito de interferir. Coltrane a beijara por estar bêbado. Ele permitir e agora estava embaraçada. Preciso ir. Disse constrangida. Tem certeza de que não quer ficar? Tenho. Estou cansada. Sendo assim. Vá. Mas dirija com cuidado. Aconselhou ele. Procurando pela maçaneta da porta. Saiu do carro e se pôs a observá-la. As mãos dentro dos bolsos da calça. Louise acionou o motor. Porém hesitou antes de sair. Preocupada com ele. Mas. Naquele instante. Nique chamou da porta. Viu-o voltar-se e acenale alegremente. Aquilo foi o bastante. Pisou no acelerador e afastou-se o mais rápido possível. Antes de alcançar a rua. Olhou pelo espelho retrovisor. Viu Nique pegá-lo pela mão e levá-lo de volta à festa. Seria bom demais para ser verdade. Pensou amargurada. Coltrane provavelmente acabara de se dar conta de quem beijara e devia ter ficado chocado. Louise quase a acertara. A cabeça de médico girava. Mas não por causa da bebida. Ele jamais imaginara que um beijo pudesse ser tão explosivo ou inesquecível. Havia algum Louise Black ali que o tirava do sério. Não sabia por que reagiria de modo tão estranho quando a vira ir embora. Só Deus sabe o que teria acontecido se ela não o tivesse repelido. Você está com o rosto manchado de batom. Queixou-se. Nique Coltrane parou. Tentando recompor-se. E sorriu. Limpe para mim pediu. Nique era bonita e nem um pouquinho complicada. Pensou. E o mais importante era que sabia que não devia esperar nada dele. A conclusão o fez relaxar. A enfermeira tirou um lenço do bolso e limpou-lhe a mancha do rosto. Sorriu. Provocante. Não quer provar o meu batom? Não esta noite. Coltrane tocou-lhe de leve a ponta do nariz. Está ficando tarde. É melhor ir embora. Está bem. Mas eu dirijo. Como quiser. Nique sentiu-se melhor. Ao menos seria ela quem iria para casa com o médico. Não esta disposta a entregá-lo de mão beijada a Louise. Em especial porque Coltrane fora a melhor coisa que já lhe acontecerá na vida. Cirurgiões famosos, bonitos e solteiros não surgiam todos os dias na vida de uma simplória como ela. Louise voltou para casa confusa e dominada pelo ardor dos beijos de Coltrane. Não conseguia entender o que levava um homem como ele a fazer tanta questão de beijá-la. E de repente. Mas fosse o que fosse que o tivesse impelido a segui-la até o carro. Era preciso admitir que fora a noite mais doce de sua vida. No entanto sabia que, se ele não tivesse exagerado na bebida, nada teria acontecido. Talvez, na segunda-feira, o médico já tivesse se convencido disso. Louise percebeu que estava mais apaixonada do que nunca. E mais sozinha do que nunca. E provavelmente agora se distanciaria ainda mais. Perder a cabeça e não iria querer lembra-se a todo instante da própria fraqueza. No fim de semana, ela trabalhou em dobro porque o doutor Coltrane deixara uma mensagem na secretária eletrônica da clínica avisando que estaria fora. E que a Drablakeli atenderia a todos os casos de emergência. Ele deveria tê-la consultado antes. Pensou, com raiva. Ou informando que estaria ausente. Mas talvez estivesse contrariado. Talvez preferisse esquecer o episódio do estacionamento. Foi visitar seus pacientes e os dele. Sem deixar de notar os olhares que recebia ao passar pelos corredores do hospital. Provavelmente quem os vira os beijos devia julgar que estavam tendo um caso. No domingo à noite encontrou-se com o Drão no hospital. Como vão as coisas? Indagou ele com um sorriso travesso. Eu soube que perdi um beijo cinematográfico na festa de Natal. Louise sentiu o rosto arder. Que exagero. De acordo com a tradição. Costumam-se trocar beijos no Natal. De acordo com o que eu vi. O beijo de vocês nada teve a ver com tradição e muito menos com o Natal. Me disseram que foi tão explosivo que. Não satisfeito. Coltrane a seguiu até o carro e quase fez amor com você lá mesmo zombodreu. Quem lhe disse isso? Tente adivinhar. Nick. E quem mais poderia ser? Disse ele. Confirmando o pior de seus pesadelos. Parece que ela presenciou a cena toda. E. Como está louca por Coltrane. Julgou que. Se espalhasse a fofoca. Ele se aborreceria e se afastaria de você. Ele será colocado a par da situação assim que pisar no hospital. Observou ela. Desanimada. O que posso fazer? Creio que nada. Infelizmente. Minha amiga. Você está de mãos atadas. Os olhos de Louise se estreitaram ao fítalo. Isso é o que você pensa? Respondeu. Depois girou nos calcanhares e o deixou. Encontrou Nick fazendo curativo numa das pacientes recém operadas. Ficou no corredor. A espera que terminasse. Pouco depois a enfermeira aproximou-se. Com a prensão estampada nos olhos verdes. Quer falar comigo? Doutora. Sim. Quero. Louise não sorriu. Eu soube que você andou fazendo certos comentários envolvendo a mim e ao D.R. Coltrane. E vim lhe dar um aviso. Pare com isso. Se tem amor a seu emprego. O rosto de Nick ficou vermelho como um pimentão. Eu estava brincando. Louise afetou sem a menor emoção. Só que eu não gostei da brincadeira. E estou certa de que o D.R. Coltrane também não vai gostar e saber o que andam dizendo sobre ele. Desculpe. Doutora. Fiquei com ciúme. Nick choramingou. Sou louca por ele. Não tão louca. Caso contrário não o colocaria numa situação tão embaraçosa. Fiquei fora de mim quando vi beijá-la. Ele não me deu sequer um beijo de boa noite. E você beijou daquela maneira. E isso porque todos sabem que a detesta. Tente se lembrar de quanto ele bebeu. Disse Louise. Calma. Só um tolo daria importância a um beijo dados nessas condições. Tem razão. Falou Nick. Não muito convencida. Lamento muito. E. Por favor não conte nada a ele. Dessa vez prometo não dizer. Mas tem que jurar que isso não tornará acontecer. Obrigada. Doutora. Prometo que não direi mais uma só palavra. Nick sorriu de modo brilhante e se afastou pelo corredor. Jovial e otimista. Observando a Louise sentiu-se uma centenária. Na manhã seguinte, segunda-feira, ela entrou na sua sala, na clínica, e deparou com Coltrane, que afitava com glaciais olhos azuis. O que foi agora? Indagou. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa. Largou a bolsa sobre a mesa. Pronta para a batalha. Então não sabe? Louise cruzou os braços diante do peito e fitou-o. Recostada à mesa. Está se referindo aos comentários que ferviram no hospital? Foi você? Claro. Reagiu. Furiosa mal pude esperar para poder contar a todos que você me seguiu até o carro. Me forçou a entrar nele e ainda me atacou. Brenda. Que surgir a porta. Viu-se alvo de dois pares de olhos furiosos. Girou nos calcanhares e afastou-se depressa. Será que você poderia falar mais baixo? Assim que você parar de me fazer essas acusações ridículas. Coltrane afitou friamente e ela sustentou o olhar. Eu estava bêbado. Isso anuncia aos quatro cantos do mundo. Os pacientes na sala de espera devem estar se deliciando. O médico fechou a porta e em seguida recostou-se nela. Quem foi o fofoqueiro? Como posso saber? Detesto fofocas. Nem mesmo quando elas me colocam contra a parede e me forçam a tomar uma atitude. Todos agora julgam que temos um caso. Devem ter enlouquecido. Prefiro morrer a ter algo com você. Coltrane não respondeu de imediato. Moveu-se na direção dela. Neste instante uma campainha tocou. Na mesa e Louise pressionou um botão. Sim, Brenda. E quanto aos pacientes? Vão atender ou não? Pode mandar entrar o primeiro. O doutor Coltrane está de saída. Terminaremos nossa conversa após o expediente. Garantiu ele. Após o expediente? Repetiu Louise. Cheia de suspeitas. Sim. Sossegue. O que houve no sábado não se repetirá. Não estarei bêbado. Disse o médico. E a deixou. Louise jamais saberia dizer como conseguiu atender os pacientes sem revelar seu estado de espírito. Estava furiosa com Coltrane igualmente e furiosa com Brenda. Por ter chegado à sala sem ter sido anunciada e consequentemente ouvido a resposta que dera a ele. Com certeza agora todos no hospital começaram a imaginar que havia algo entre os dois quando, na verdade, nada existiu. Louise examinou o Sr. Bailey e em seguida deu-lhe alta. Há um mês ele contrairá a pneumonia, mas reagirá ao tratamento de maneira surpreendente. Quando se aprontara para deixá-lo, o Sr. Bailey a chamou. Doutora Blackley. Existe alguma verdade nos boatos que houve sobre a senhora? E o doutor Coltrane? Alguma chance de casamento? Pouco depois, ele perguntava a Brenda se ela sabia por que a doutora Blackley dera aquele grito. A enfermeira respondera que não sabia, mas que a doutora talvez tivesse visto uma assombração. No final do expediente, depois que os funcionários foram para casa, Coltrane a esperou no saguão. Chegara cedo, para o caso de Louise tentar escapar. Usava um terno azul marinho de tal e perfeito. Recostava-se à porta de entrada quando ela o avistou. Você fica bem com essa cor. Elogiou ele. Referindo-se ao conjunto de linho lilás que ela usava. Não precisa me bajular. Diga logo o que deseja. Porque pretendo ir logo para casa. Como quiser. Os olhos fixaram-se em sua boca. Quem foi que começou a espalhar as fofocas a nosso respeito? Lamento. Mas prometi que não contaria. Nicky. Indagou ele. E balançou a cabeça ao ver-lhe a expressão. Não a culpe. Ela é jovem e está apaixonada. Nem tanto. Disse ele. Com sarcasmo. Esqueça. Esses boatos não passam de fogo de palha. Logo irão achar algo mais interessante para comentar. Tem razão. Nada de tão picante acontecia desde o casamento de Ted Regan com Koreen. Tartelon Koreen igual Beatrice. Não há como comparar os dois casos. Considerando-se o fato de que todos sabem o que sentimos em relação um ao outro. O que acha que sentimos em relação ao outro? Louise. Acho que somos. Antagônicos. Somos. Ele afitou em silêncio. Venha aqui. Louise prendeu o fôlego. Queria ir. Sim. Mas para passar por ele e ir embora. Mas os olhos azuis alertaram-na. Não se atrever a fazer isso. Eram como chamas ardendo no rosto bronzeado. Prometendo prazeres inimagináveis. Koltra ergueu a mão. Venha. Não vou machucá-la. Lembre-se de que agora está sóbrio. Exatamente. Vamos ver como as coisas acontecem. Agora que sei o que estou fazendo. O coração de Louise parou e disparou. Ela hesitou enquanto lhe ria. Divertido. E lentamente se aproximava. Demonstrando claramente suas intenções. É melhor ficar onde está. Koltra ignorou-a. Pegou-lhe a mão e puxou-a para junto de si. Aprisionando-a entre os braços poderosos. Não. Não é. Corrigiu. Os olhos presos na boca feminina. Além disso. Preciso saber. Cedendo a um impulso incontrolável. Beijou-a nos lábios com sua freguidão. Aspirando o perfume do corpo que o enlouquecia. Louise jamais descobriu o que ele precisava saber. Porque no instante em que foi beijada viu-se arrebatada por um desejo tão forte que nada se igualava. Tentou falar. Protestar. Mas aquela boca a vida não permitiu. Com facilidade. Ele ergueu do chão. Para que os corpos se ajustassem perfeitamente. Dos seios e as coxas bem torneadas. Louise tentou desvencilhar-se. Assustada. Com o erotismo do gesto e com sua própria reação. Seu protesto fez com que Coltrane começasse a suspeitar de algo. Lembrou-se de que ela tivera a mesma reação na festa de Natal. Não posso acreditar. Ponto ponto ponto. Você não pode ser virgem. Exclamou. E a frase soou mais como uma acusação do que como um comentário. Ela desviou o olhar embaraçada. Não seja desagradável. Quantos anos você tem? Louise. 30. E não fique tão espantado. Ainda existem pessoas com certos princípios morais. Eu julgava que virgens só existiam nos contos de fadas. Droga. Ela ofitou de queixo erguido. Qual o problema? Doutor. Estava começando a pensar em mim como uma agradável diversão para usufruir nos intervalos entre um paciente e outro. Coltrane enfiou as mãos nos bolsos da calça. Preocupado com uma ereção indesejável. Durante todo o fim de semana estivera sonhando em levar Louise para casa e seduzi-la. O desejo que sentia precisava ser satisfeito. Do contrário. Ele temia enlouquecer. Parecia tão simples. Ponto ponto ponto. Ela também o desejava. E o que importavam mais algumas fofocas se as pessoas já faziam comentários sobre eles. Mas agora surgia um novo dado. Com o qual não contava. Louise não era nenhuma garotinha. Mas não era preciso ser entendido no assunto para saber por que motivo fugia de todos os contatos mais íntimos. Nessas condições. Ele não se atreveria a seduzi-la. Mas como faria para se ver livre do desejo esmagador que sentia? Qualquer homem com um pouco de experiência faria uma mulher reagir dessa forma disse ela. Na defensiva. O rosto vermelho. Concordo. Somos ambos humanos. Mas não se preocupe. Foram apenas alguns poucos beijos. Não permitirei que me seduza. Não sou igual às outras. Sossegue. Não seduzo virgenzinhas. Fogo em saber. Louise mordeu o lábio inferior e ao fazer isso sentiu o sabor dos beijos dele. Estremeceu. Por que Louise? Não quer me dizer? Ela baixou os olhos. Por que não quero acabar como minha mãe? A resposta o surpreendeu. Não esperava por aquilo. Sua mãe. Não estou entendendo. Louise balançou a cabeça. Nem precisa. É com acento grave assunto meu. Eu e você temos um contrato de trabalho que termina no final do ano. Depois disso. Nada que se refira a mim. Será do seu interesse. Coltrane não se moveu. Ela parecia vulnerável. Magoada. Jamais diga que dessa água não beberá. Você ainda poderá precisar em mim. Disse ele. Gentilmente. Tenho certeza que não. Me diga uma coisa. Como foi que você fraturou a mão? Indagou ele. E percebeu que Louise ficará tensa. Um leigo não notaria. Mas como cirurgião reconheço umas fraturas e quando a vejo. Como aconteceu? Louise detestava falar sobre o passado. Especialmente com ele. Serviria apenas para confirmar aquilo que pensava sobre seu pai. Embora não tivesse motivos para defendê-lo. É uma fratura antiga. Disse. Olhando para a própria mão. Que tipo de fratura? Esqueça. Não sou sua paciente. De repente. Coltrane deu-se conta de pouco que sabiam um sobre o outro. Apesar das discussões calorosas. Jamais tocavam em assuntos pessoais. Longe da profissão. Eram apenas cordiais um com o outro. Discutindo somente assuntos ligados à medicina. Mas agora estava conhecendo uma nova Louise. Não tão fria. Uma mulher com passado sofrido. Trancada dentro do mundo que construíra para si. Será que ela tivera algum incentivo para enfrentar a realidade? Por que não conversa sobre o assunto com Drew? Ele perguntou. Louise hesitou e em seguida balançou a cabeça. Não é importante. Já disse. Coltrane fitou-a intensamente antes de aproximar-se para pegar-lhe a mão e levá-la ao peito. Pode confiar em mim. Disse. Solene tudo o que falar permanecerá entre nós dois. Louise suspirou. Jamais comentar o episódio com quem quer que fosse. Sua mãe sabia. Mas defendia o marido. Tentando desesperadamente fingir que jamais acontecera. Que Louise imaginara a cena toda. Ela desculpar a infidelidade do marido. Seu vício. Sua brutalidade. Seu sarcasmo. Tudo em nome do amor. Enquanto seu casamento desmoronava e sua filha se afastava. Amor obsessivo. Disseram uma das duas amigas. Tão cego e obsessivo que se recusava a reconhecer a menor falha na personalidade da pessoa amada. Minha mãe era emocionalmente dependente e confessou ela. Como se pensasse alto. Era tão apaixonada por meu pai que não importava o que fizesse. De repente deu-se conta de que estava falando da sua vida. E o fitou. Assustada. Quem quebrou a sua mão? Meu pai estava bêbado e bateu em mamãe. Louca de raiva. Tentei tirar-lhe a garrafa da mão. Ele conseguiu evitar que eu fizesse isso e ainda me atingiu. Ergui o braço para proteger o rosto e ele me acertou na mão. A garrafa quebrou-se. Doe a falar sobre o assunto. E Louise baixou a cabeça. As lágrimas toldavam-lhe a visão e ela tentou reprimi-las. E durante todo o tempo. Mesmo enquanto eu era operada. Ele disse que eu cairá sobre um porta de vidro e me cortará. Todos acreditaram. Até minha mãe. Quando contê-lhe a verdade ela me acusou de estar mentindo. A revelação não o surpreendeu. Conhecia bem a reputação do Dr. Blackley. Continue. Meu pai era alcoólatra. Além de viciado em drogas. Precisou parar de operar quando uma jovem paciente quase perdeu a vida em suas mãos. Graças a fama que tinha como cirurgião. Permitiram que se demitisse e que permanecesse no conselho do hospital. Fitou e acrescentou. Ele pode ter sido péssimo com a família. Mas foi um excelente profissional. Eu queria ser tão boa quanto ele. Mas infelizmente perdi a habilidade de que precisaria para operar. Foi então que optei pela clínica geral. Sinto muito. Coltrane podia entender o que ela sentia. Era cirurgião e adorava o que fazia. Mas não foi tão ruim. Afinal realizei parte do meu sonho. Louise sorriu. Quero que saiba que apreciei muito o tempo que passei clinicando aqui em Jacobville. Eu também Coltrane admitiu. Realutante. Sorriu diante do espanto de Louise surpresa. Passou tempo suficiente aqui para saber como todos a consideram. Fui o garoto mais indisciplinado da cidade. E não fosse o incentivo que recebi de um dos meus professores. Provavelmente hoje onde estaria na prisão. Tive uma infância difícil. Era rebelde e detestava toda forma de autoridade. Constantemente arrumava encrenca com a polícia. Você. Não consigo acreditar. Coltrane assentiu. As pessoas nem sempre são aquilo que aparentam ser. Mas. Apesar de tudo. Eu adorava a medicina e pude contar com a ajuda de pessoas. Que apostaram em mim. Sabia que sou o primeiro da família a escapar da pobreza. Nada sei sobre sua família. E jamais faria perguntas tão pessoais. Dá para perceber. Você evita partilhar seus sentimentos e não gosta que ninguém se aproxime tanto. Agindo desse modo evito que me magoem. Sem dúvida foi mais uma lição aprendida com o seu pai. Louise abraçou assim mesmo. Estou com frio. Acho melhor ir embora. Não quero ir para minha casa. Sugeriu ele. Fez uma careta ao vê-la hesitar. Devia se envergonhar do que está pensando. Julguei tê-la convencido de que não faz parte da minha lista de conquistas. Estou convidando você para jantar comigo. Se preparar um excelente chili mexicano. Depois do jantar. Poderemos tomar café enquanto assistimos um vídeo da última audição do Pavarotti. Gosta dele? Os olhos dourados de Louise cintilaram. Adoro. Mas ponto ponto ponto. Já pensou no que as pessoas irão dizer? Que importância tem isso? Somos ambos adultos e solteiros. O que fazemos juntos não é dar conta de ninguém. Só que a opinião geral é que somos propriedade pública. Sob o que o senhor? Bailei me disse. Sim. Eu soube. Ele riu e pegou pela mão. Entrelaçou os dedos nos dela e conduziu-a para fora da clínica. Por favor. Doutor Coltrane. Ele trancou a porta. Meus amigos costumam chamar-me de Copé. Não somos amigos. Julguei que fôssemos. Após um ano de convivência. Disse ele. Impelindo-a em direção automóvel. E quanto ao meu carro. Deixe onde esta. Eu a levarei para casa depois do jantar e passarei para apanhá-la pela manhã. Está trancado? Sim. Mas. Não discute e venha comigo. Foi um longo dia. E ainda teremos de ver nossos pacientes no hospital. Era uma tortura ouvi-lo dizer aquilo. Em especial porque ficaria apenas duas semanas em Jacobesville. Sim. O mais sensato a fazer era partir. Não suportaria ficar perto dele e ser tratada apenas como amiga. A outra alternativa era ter um caso. Mas de que adiantaria? Coltrane notou-lhe a preocupação. Resolva logo. Prometi não seduzi-la. A menos que você queira que aconteça. Brincou ele. Lembre-se que sou médico e sei como evitar consequências desagradáveis. Não seja ridículo. Louise soltou-se. Furiosa. A atitude o divertiu. Adoro ver você zangada. Por acaso tem sangue irlandês? Meu avô era irlandês. Confessou ela. Afastando uma mecha de cabelo do rosto. Ele riu e abriu-lhe a porta do carro. Logo vi. Louise acomodou-se no assento mácio enquanto ele se ajeitava atrás do volante. Sentiu-se em paz e relaxada durante todo o trajeto até o rancho. Nada comentou. Nem mesmo ao passar por outras propriedades ao longo do caminho. Você essa muito calada. Comentou ele. Ao chegar. Estou feliz. Ela respondeu sem pensar. Coltrane ajudou-o a sair. Em seguida conduziu aos degraus de entrada e até a varanda. Era espaçosa e nela havia confortáveis cadeiras de vime. Deve ser agradável sentar-se aqui nas noites de verão. Comentou. Louise absorta. Muito lhe sorriu. Fitando-a com curiosidade. Eu dificilmente acharia que você é do tipo que gosta de sentar em varandas. Ou de dar passeios pelo bosque. Andar a cavalo e jogar bezebo. Completou ela. Tenho amigos em Austin que são proprietários de fazendas. Sem montar e atirar muito bem. Coltrane a observou. Parecia uma garota da cidade grande. Jamais a analisara de perto. Claro. Tal pai. Tal filha. Sempre julgara. Mas Louise não era como o Fjellding Blackley. Era única. Capítulo 6. Coltrane abriu a porta da casa e fez entrar na ampla sala de estar decorada em estilo espanhol. A mobília, em tons de beijo, creme e marrom, combinava com as cortinas brancas. Não pense que este sempre foi o meu modo de vida. Também já passei maus pedaços. Cresci sentado em caixotes de laranjas. Comendo em pratos lascados comentou-lhe ao vê-la correr os dedos por uma bela escultura de bronze. Louise riu. Se a companhia for agradável. Não vejo problema algum em sentar em caixotes de madeira e usar pratos lascados. Odeio aqueles jantares formais. Com pratos de porcelana chinesa e talheres de prata. Ao ouvir essas palavras. Coltrane começou a se preocupar. Afinal. Tinham a mesma opinião e não achava possível ambos possuírem tantas coisas em comum. Fitou-a com as sobrancelhas erguidas. Você é surpreendente. Tem certeza de que não andou me investigando só para dizer exatamente o que quero ouvir. A surpresa de Louise foi genuína. Nunca vira tanta presunção. Já basta por hoje. Creio que é melhor eu ir embora. Coltrane pegou-a pelo braço. Desculpe. Hesitou quando há mulheres envolvidas. Fico sempre na defensiva. Eu jamais soube distinguir. Não precisa explicar. Já entendi. Não. Você não entendeu. Eu não era assim. Acreditava nas pessoas mas seu pai acabou com minhas ilusões. Minha ex-noiva não permitia que eu a tocasse. Mas dormia com ele. O pior foi que engravidou e pretendia se casar comigo sem me contar nada. Ele suspirou. Odiei seu pai mais do que tudo no mundo. E quando descobri quem você era. Quase briguei com o Andreu por ter escondido isso de mim. Eu desconhecia essa sujeira toda. Sei disso. É. Passado o choque inicial. Tive de admitir que você me era bastante útil. Jamais se queixou do excesso de trabalho. Por mais que eu a pressionasse. Julguei que a fosse fazer desistir. Mas. Quanto mais eu exigia. Mais você correspondia. Tanto que após um certo tempo me convenci de que tinha feito um bom negócio. Não que gostasse de você. Isso você fazia questão de deixar bem claro. Lamento. Mas não sei fingir. No entanto. Intimamente eu a admirava. Muitos não teriam a sua fibra. Engoliriam a raiva e esbravejariam longe de mim. Mas você me enfrentava. É porque estou acostumada a lidar com pessoas temperamentais. Meu pai era como você. Só que não bebo. Não sou drogado e nunca machuquei uma mulher. Mas é muito rígido. Ordena. Pressiona. Jamais desiste. Justamente como ele. Quando meu pai achava que tinha razão. Lutava até o fim para provar isso. Era teimoso e jamais admitiu que estava com problemas. O mesmo se aplica a minha mãe. Era escrava dele e se afastaria da própria filha se esse fosse o desejo do seu amo e senhor. Mas tenho certeza que ela a amava. Talvez. Mas seu amor para o meu pai era maior. Era grande o suficiente para que mentisse por ele. Que morresse até. E foi o que ela fez. Louise voltou-se. O rosto tenso. Entrou naquele avião sabendo que meu pai não tinha condições de pilotá-lo. Talvez tivesse tido uma premonição e quisesse morrer também. Não viveria sem ele. Do jeito que você fala. Dá a entender que não acredita num amor tão grande assim. Acha que não existe. Pode ser que exista. Mas não quero para mim nada tão obsessivo. E o que deseja. Uma vida inteira de solidão. Não foi o que você escolheu. Ele deu de ombros antes de responder. Por enquanto seus olhos prenderam seus dela por um momento. E em seguida desviaram-se. Você sabe cozinhar? Perguntou. A caminho da cozinha. Claro. Como o restante da casa. A cozinha era ampla. Limpa e modernamente equipada. E que tal o seu chili? Bem devo confessar que comida mexicana. Não é a minha especialidade. Vivo recebendo elogios por causa do meu. Disse ele. Orgulhoso. Tirou o palito. Arregaçou as mangas da camisa e lavou as mãos. Você pode preparar o café. Sugeriu aproximando-se do fogão. O jantar foi servido minutos depois. Louise não se lembrava de ter apreciado tanto uma refeição. Delicioso. Qual é o seu segredo? É simples. O chili deve ser levado ao fogo numa panela de ferro. Vou me lembrar disso. Se algum dia tentar preparar o prato. Coltrane recostou-se. A xícara de café na mão. Enquanto a observava. Não foi somente da minha parte. Louise fitou com olhos indagadores. O que? Tudo aquele antagonismo. Você era bastante brusca. Às vezes, todos revidam quando são agredidos. Pode ser. Ele consultou o relógio e terminou de tomar o café. Creio que é melhor ir para o hospital. Vou colocar a louça na lavadora e em seguida sairemos. Estou preocupada. O fato de chegarmos juntos será motivo para mais comentários maldosos. Danem-se os comentários. Havia um grande movimento no hospital. E muitas pessoas os viram chegar. Louise fez seu trabalho normalmente. Indo de paciente a paciente. Verificando fichas e sorrindo amigavelmente para cada um deles. Quando terminou de fazer a ronda. Não conseguiu encontrar Coltrane. Olhou para o estacionamento através da janela de uma das enfermarias. E viu o carro dele no mesmo lugar onde o deixara. Resolveu verificar na sala dos médicos. Viu na companhia de uma mulher loira. Atraente. Que usava um vestido caro. E segurava o braço dele com ambas as mãos. Essa é minha assistente. Apresentou Coltrane Louise. Esta é Dana Alester. Uma ponto 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 amiga antiga. A ex-noiva dele. Corrigiu a mulher num tom adocicado. É com acento grave um prazer conhecê-la. Acabo de ser contratada pelo hospital. Sou a nova diretora da enfermaria. Creio que nos veremos bastante a partir de agora. Então você é enfermeira. Indagou ela. Gelando. Enfermeira formada. Eu morava e trabalhava em Houston. Mas me divorciei recentemente e este emprego caiu do céu. Nasci em Jacobsville e estou adorando voltar. Que bom para você disse Louise. Não ouvi direito o nome da sua assistente. Querido disse ela Coltrane. É Louise. Doutora. Louise Blackley. Blackley. A mulher empalideceu. Sua filha do doutor Blackley. Deve tê-lo conhecido. Observou Louise friamente. O rosto de Dana ficou branco como folha de papel. Ela soltou o braço de Coltrane. Preciso ir embora. Querido. Tenho várias coisas a providenciar antes de me instalar na cidade. Precisamos jantar juntos qualquer noite dessas. Ligue para mim. Como era esperado. Dana não tornou a falar com Louise. Que a observou sair com os olhos frios. Você não queria que ela soubesse quem sou. Não é? Acertou. Acho melhor não mexer com o passado. Você sabia que ela viria a trabalhar aqui? Não. Sabia apenas que havia uma vaga. Ela é muito bonita. E loira. Não é o que está pensando. Como Jane Parker. Jane Burke. Agora que se casou. Como vê. Gosto de loiras. A maioria dos homens gosta. Mas não espere que eu a receba de braços abertos. Sei quanto minha mãe sofreu por causa dela. É uma história antiga. Consegui superar. E creio que você devia fazer o mesmo. O que seu pai e ela fizeram não é da minha conta. Meu pai traiu minha mãe com essa mulher e você diz que não é da sua conta. Coltrane tinha uma expressão fria e procurou mudar de assunto. Você terminou a ronda? Sim. Terminei. Pode me dar uma carona até onde está meu carro? Quero ir para casa. O vídeo do Pavarotti fica para outra ocasião. Aquilo foi como um balde de água gelada. Coltrane hesitou. Mas apenas por um instante. A expressão dela revelava que a decisão estava tomada. Louise não voltaria atrás. Está bem. Vamos. Concordou ele. Fazendo um gesto com a cabeça em direção à saída. Pouco depois parava o carro ao lado do dela. Obrigada pelo jantar. De nada. Ele esperou até que Louise entrasse no Ford e se afastasse. Em seguida, rumou na direção contrária. A chegada de Dana Lester ocasionou muitos comentários. A maioria das pessoas em Jacobsville lembrava-se do escandaloso caso dela com o Dr. Blackley. Louise tentou prosseguir com sua rotina. Como se nada tivesse acontecido. Mas a situação se tornara intolerável. Não pôde deixar de perceber que Dana passava a maior parte do tempo seguindo Coltrane pelos corredores do hospital e ligava várias vezes para a clínica. Fingia não notar. Mas no fundo estava muito infeliz. O médico, agora, raramente lhe dirigia a palavra. Se o jantar no rancho for um bom começo para um novo relacionamento, a chegada daquela mulher estragara tudo. Coltrane passou a colocar Louise em segundo plano. E agora discutiam somente assuntos referentes aos pacientes. Quem sofria com este distanciamento era Brenda e os funcionários do hospital, que viviam pisando em ovos. O humor de Coltrane estava horrível. E, cada vez que ele explodia, Louise irrevidava. Ouvi dizer que Nick e Dana quase se engalfinharam. Comentou Brenda que vexame. E isso só para ver quem entregava a ficha de um paciente para o doutor Coltrane. Pena que ninguém tivesse uma câmara escondida para registrar o episódio de Siloese. Tomando seu café com calma. Vocês pareciam estar se entendendo tão bem. Ponto ponto ponto. O que ouve? Aquilo foi apenas uma trégua. Brenda. Nada mudou. Ainda pretendo partir no fim do ano. Eu soube do caso do seu pai com Dana pelas enfermeiras mais antigas do hospital. Lamento muito. Mas não vale a pena se aborrecer por causa dela. Brenda sorriu. Você sabia que várias enfermeiras do hospital pensaram em se demitir quando souberam que essa mulher seria chefe. Verdade? Verdade. Uma delas, que trabalhou em Houston, afirmou que Dana estava para ser demitida quando encontrou trabalho aqui. Dizem que seu currículo é fantástico. Mas que não é uma boa administradora e que costuma favorecer amigos. Vocês terão de aprender a lidar com ela. Eu não. Dizem que ela voltou por causa do doutor Coltrane. Está à procura de um novo marido. E ele é o primeiro da lista. Sorte dele. Dana é uma bela mulher. É uma sanguessuga. Vai sugá-lo até a morte. Coltrane sabe cuidar de si mesmo. Tetrucou Louise. Imperturbável. Ele corre perigo. Escute bem o que eu estou dizendo. Nenhum homem resiste a um rosto bonito. Nem a uma mulher que o vive adulando. Ainda bem que não estarei aqui para ver. Nick e Dana podiam se matar por Coltrane. E que a melhor vencesse. Quanto a Louise. Não pretendia ficar para assistir ao duelo. Sabia que médico jamais seria seu. Portanto. Devia aceitar de bom grado a derrota e retirar-se com dignidade. Drell convidou para jantar e Louise aceitou. Grata pela perspectiva de uma noite divertida. No entanto. No restaurante que ele escolheu. O melhor de Jacobsville. Deram com um casal indesejável. Coltrane e sua ex-noiva. Lamento. Disse Breu. Embaraçado. Eu teria ido a outro lugar se soubesse que eles estariam aqui. Não ligue. Nós nos encontramos todos os dias no hospital. Lembra-se. Louise suspirou. Desanimada. A situação se tornou intolerável. Dana sempre some quando preciso dela. E Coltrane fala comigo estritamente e necessário. Ainda bem que estou indo embora. E com todo o respeito. Lamento a hora que vim para cá. Sinto tê-la colocado nessa situação. Não foi como eu esperava. E o que você esperava? Indagou. Curiosa. Que Cooper encontrasse em você o que até hoje não encontrou em ninguém. Você é única. E em certos aspectos ele também é. Formaria um belo par. Louise riu. Você se enganou. Eu e Coltrane somos como cão e gato. Não conseguimos ficar 5 minutos juntos sem brigar. É uma lástima. Drew olhou em torno e fez uma careta. Essa não. Louise seguiu-lhe o olhar e viu Niqueia determinadíssima. Usando um vestido exageradamente justo e curto. Arrastar um jovem interno em direção a mesa vizinha de Coltrane. Isso vai acabar em confusão. Comentou ela. Ao ver os olhos do médico brilharem. Furiosos. Coltrane não deve estar gostando nem um pouco da palhaçada. A qualquer minuto vai levantar e sair. E quando ele fez exatamente aquilo. Deixando Dana atônita e sozinha numa das mesas. E Niqueia chocada na outra. Drew precisou sufocar uma risada. Você o conhece bem disse. Ele costuma me acusar de ler a sua mente. E me causa pena. Imagine só. Ser disputado por duas mulheres. E publicamente. Drew não comentou que na verdade eram 3 as mulheres que o queriam. E que, embora disfarçadamente, o médico não tirar os olhos de Louise desde que ela entrara no restaurante. Veja. Coltrane pagou a conta e está assinando para Dana. Pobre Niqueia. Que humilhação desnecessária. Ela foi longe demais. Talvez agora aprenda que é possível perder um homem tão depressa como se conquistou. É muito jovem e logo esquecerá. Mas e você? O que pretende fazer? Em relação a quê? A Cooper? Absolutamente nada. Pretendo iniciar uma vida nova em Austin. Drew levou a xícara aos lábios e sorveu um gole de café. Não sei. Tenho pressentimento de que você jamais deixará esta cidade. Capítulo 7 No sábado pela manhã, Louise foi acordada por insistentes batidas à porta. Ainda sonolenta. Vestiu o roupão e foi atender. Deparou com Coltrane. Parado junto à soleira. De botas. Jeans desbotado e uma jaqueta de couro. Na mão segurava o chapéu. Que faz aqui tão cedo? Cowboy madrugador. Engraçadinha. Disse ele sem sorrir. Preciso falar com você. Entre. Vou preparar um café. Bocejou a caminho da cozinha. Poderia pedir licença para ir se trocar. Mas nem se incomodou com isso. Como médico. Ele estava mais do que acostumado a ver mulheres usando roupas informais. Coltrane ficou observando Louise movimentar-se. Sentado numa das cadeiras da cozinha. O jeans colado revelava as pernas longas e firmes. Com o cabelo em desalinho. Parecia mais relaxada do que nunca. Aqui está seu café. Disse ela. Estendendo-lhe a xícara. Em seguida serviu-se também. Para o caso de estar pensando algo nesse sentido. Quero deixar claro que nada tive a ver com a volta de Dana. A cidade informou ele secamente. E por que eu pensaria nisso? Dana não é assim. Se respondeu ele. Irritado. Tomou o café. Parecendo zangado. Também não é meu. Mas a Lenique estão transformando minha vida num verdadeiro inferno. Como pode dizer isso? Afinal são dias belas mulheres disputando sua atenção. Constatou ela ironicamente. Não tenho mais sossego. Foi a resposta. Dada num tom impaciente. E onde quer que eu vá. Há sempre uma delas por perto. E às vezes as duas. Como você viu naquela noite? Louise riu. Desculpe pela risada. Mas o episódio no restaurante foi mesmo engraçado. Eu não achei. Entendo a sua situação. Mas veja meu caso. Não encontro nenhuma delas quando preciso. Fogem de mim como se eu sofresse de alguma doença contagiosa. A situação não pode continuar como está. Vou chamar a atenção das duas. Faça isso. Quanto a mim. Partirei em breve. Por isso não dou muita importância ao fato. Como assim? Partirá. Não tinha resolvido ficar? De onde você tirou essa ideia? Entreguei-lhe minha carta de dimissão. Se jogou fora. O problema é seu. Coltrane olhou. Pensativo. Para a xícara. Não julguei que fosse sério. Ah. É. Mas que memória conveniente a sua. Doutor. Não consigo esquecer uma só palavra do que disse Adriel sobre mim. E você não consegue se lembrar do que conversamos naquele mesmo dia. Ele passou os dedos por entre o cabelo. Aquilo foi um desabafo. Eu não sabia que você estava ouvindo. Naquele dia. Além do problema com o garotinho. Eu havia recebido uma carta de meu pai. Pedindo dinheiro. Não aguentei a pressão e explodi. Eu não sabia que os seus pais eram vivos. Só o meu pai. Mora em Tucson. Aposta tudo o que tem nas corridas de cavalos. E quando perde. Recorre a mim para assaldar suas dívidas. Sinto muito. O problema é antigo. Disse ele. O olhar suavemente preso ao dela. Por causa disso. Quase me tornei um criminoso. Meu pai me obrigava a praticar pequenos furtos. Para poder apostar nos cavalos. Não há quem Jacobesville. Claro. Mas em Houston. Escolhi as casas mais elegantes e me mandava fazer o serviço sujo. Porque. Sendo menor de idade. Eu não podia ser preso. Mas ele poderia ter sido preso. E foi. Fui adotado enquanto esteve na penitenciária. Eu tinha 13 anos e queria esquecer o passado. Estudei muito. Esforcei-me para ser alguém. Como minha situação financeira atualmente é boa. Ele se aproveita. Louise ficou pensativa. De certa forma. A vida de ambos fora parecida. É uma pena não poder escolher os pais. Comentou ela. É verdade. Sabe. No dia em que Drew ligou. Eu já estava de mau humor. Quando comentou que vocês iriam sair juntos. Foi a última gota. Me aborreceu o fato de você gostar dele. Enquanto me evitava como se eu fosse uma praga. Que ironia. Coltrane interpretava aquela reação como desprezo. Quando, na verdade, não passava de uma máscara que Louise usava para disfarçar a forte atração que sentia. Eu simplesmente correspondi à maneira como fui tratada. Você sempre deixou bem claro que fazia questão de manter nosso relacionamento em bases profissionais. Mas não precisava me tratar daquele jeito. Protestou ele. Estranhamente não parecia mais preocupado. Na verdade, estava sorrindo. Fiquei muito surpreso quando li sua carta de demissão. Louise olhou para as próprias mãos. Julguei que fosse ficar feliz. As palavras o deleitaram. Sabia exatamente o que Louise sentia por ele. Tivera certeza quando a beijara. E não poderia deixá-la ir até ter certeza dos próprios sentimentos. Mas como impedi-la de partir? Fido-a intensamente quando um plano maluco lhe ocorreu. Acabo de ter uma ideia que com certeza fará com que Danine e Kim me deixam em paz. E mesmo? E qual seria? Podemos fazer de conta que estamos noivos. As palavras invadiram a mente de Louise como um furacão. Ela ficou parada. Fitando-o. Sem nada dizer. Era dezembro. O dia estava lindo e o sol brilhando lá fora. Os enfeites de Natal cintilavam por toda parte. Ei! Você me ouviu? É uma piada. Se for. Não achei graça. Coltrane se levantou. E antes que ela pudesse evitar. Enlaçou-a pela cintura. Em seguida deslizou as mãos pelas suas costas. E puxou-a contra o peito. Ficou tão perto que Louise pôde sentir-lhe o calor. Quer parar de fingir? Sei que você me quer e esse é o verdadeiro motivo que a levou a demitir-se. O que? Louise gelou. Não ousou mover-se. Não precisa ter medo. Fingir que lhe sou indiferente e não a levará a lugar nenhum. É assim tão óbvio. Sussurrou ela. O orgulho no chão. Tenha calma. Porque tudo dará certo. Ele sorriu. Conseguiremos lidar com isso. Não precisa lidar com nada. Eu vou. Ele a interrompeu com um abraço apertado. Louise o encarou. Notou que Coltrane não sorria mais. Mas viu que seus olhos revelaram um brilho indisfarçável de desejo. Pressentiu perigo e tentou se afastar. Mas ele a segurou. Fazendo com que as coxas se encaixassem e os seios fossem comprimidos contra o tórax musculoso. Começou então a beijá-la no nariz. Nas massas do rosto. Nas têmporas. Beijos leves. Lentos. Uma vez que ela já estava presa. Não havia necessidade de pressa. Coltrane. Louise ainda tentava protestar. Sentindo a boca seca. Ele inclinou a cabeça. Mergulhando a língua por entre os lábios semi-abertos. Estava ávido de desejo. Assim como ela. Louise enlaçou-lhe o pescoço. Podia ver estrelas faiscando. Mesmo de olhos fechados. Tudo aconteceu depressa demais. No momento seguinte. Deitados no chão da cozinha. Eles se beijavam com ardor. As pernas sensualmente entrelaçadas. Coltrane acariciava-lhe as costas possessivamente. Louise sentiu os seios inchados e doloridos de desejo. Ele beijou-lhe o pescoço. Ateando fogo as partes mais sensíveis do seu corpo. Ela nunca estivera com um homem. Jamais alguém a atrairá tanto a ponto de fazer com que se esquecesse do tempo e do espaço. Uma pontada de irritação. E a sensação de que agia como uma tola. Começaram a tormentá-la. Coltrane era atraente demais. Tentador demais. Perigoso demais para a paz de espírito de uma mulher. Por que se submetia a isso? Eu seria capaz de fazer amor com você aqui mesmo. No chão. Disse ele. Num tom rouco. Ainda pensa em ir embora. Sentiu-a estremecer. Mas continuou apenas a arroçar-lhe os lábios. Não ia forçá-la a nada. Louise precisava entender que, entre um homem e uma mulher, tudo deve ser compartilhado com amor e respeito. Ela sentia a cabeça girar. Aquilo parecia tão irreal. Coltrane fizera tudo. Menos seduzi-la. E mantinha a mão em seu seio enquanto olhava para seu corpo. Analisando atentamente cada pedacinho. Louise sabia que deviam parar antes que fosse tarde. Mas não conseguia repelir aquele homem cuja boca era tão deliciosa e sensual. Por fim, encontrou forças para isso. Desvencilhou-se. Levantou-se e amarrou o roupão. Embaraçada. Por que se permitia ser tocada de modo tão íntimo? Coltrane também se recompôs. Depois sentou-se e cruzou as pernas. Você parece ofendida. Brincou. Sabe que gosto de vê-la corar. Quer fazer o favor de ir embora? Pediu ela. Cicamente. Não. Não vou. Tenho uma ideia melhor. Vamos cavalgar. Não vou a lugar nenhum com você. Prefere ficar aqui e ir para a cama comigo? Nada me daria mais prazer. Mas infelizmente deixei dois cavalos selados no estábulo. Louise apertou a gola do roupão contra o pescoço. Dr. Coltrane. Coperelli lembrou. Tinha os olhos ardentes e possessivos. Ongeli. Se preferir. Mas vá se vestir. Ainda estou excitado e isso pode ser perigoso. Lamento. Mas não posso ir. Tenho coisas a providenciar. Escolha. Cavalgarou. Provocou ele. Indo em sua direção. Louise fuzilou com o olhar antes de voltar-se e deixá-lo. Vestiu uma calça velha jeans. Camiseta e botas. Com a mente a mil. Não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. E aquela conversa sobre fingir que estavam comprometidos. Ela devia ter enlouquecido. Sim. Era isso. Estava tão tensa que começava a imaginar coisas. O episódio não passara de alucinação. Retornou à cozinha constrangida como nunca. E reparou que ele. Muito à vontade. Agia como se nada houvesse acontecido. Devia procurar fazer o mesmo. Pronta para cavalgar. Louise sorriu. Só espero não decepcionar. Há muito tempo que não me aproximo de um cavalo. Não se preocupe. Tomarei conta de você. Abriu a porta e saíram. Pouco depois dirigiam-se ao rancho. A região era encantadora. Apesar de um inferno rigoroso ter queimado a vegetação. O cavalgar lento era relaxante. Mas a companhia a deixava tensa. Louise não conseguia ignorar a presença marcante de Coltrane. Com o chapéu caído sobre os olhos. Está gostando? Perguntou ele. Sim. Muito. Faço isso frequentemente. Minha propriedade não é muito grande. Mas possuo umas 50 cabeças de gado e dois excelentes touros reprodutores. Gosta de lidar com gado? Sim. E a gado sempre foi meu sonho. Desde menino. Meu avô possui um pequeno sítio e uma velha vaca leiteira. Certa vez tentei montá-la contou ele. Rindo foi uma bela queda. E sua avó era excelente cozinheira e fazia doces deliciosos. Quando ela e meu avô descobriram que meu pai andava roubando. Ficaram arrasados. Sofriam também por minha causa. Coltrane balançou a cabeça. Quando uma criança faz coisas erradas. Os outros sempre culpam quem os criou. Mas meus avós eram pessoas direitas. Só eram pobres. Como muitos. Louise percebera que lhe dispensava um carinho especial aos clientes pobres. Fazia horas extras para poder atendê-los gratuitamente. E durante o Natal era o primeiro a oferecer doações às casas de caridade. Principalmente às infantis. Você. Pretende ter filhos? Indagou ela. Sim. Quero uma família numerosa. E você? Creio que não. Se tivesse filhos. Iria querer ficar com eles enquanto fossem pequenos. Crianças precisam de cuidado e não sei se conseguiria me afastar da trazendo para perto. Sei que não é esse o motivo. Conte a verdade. Por que não quer ter filhos? Pediu suavemente. Louise encolheu-se. Como se de repente sentisse frio. Talvez pelo fato de eu ter detestado ser criança. Murmurou. Odiava meus pais e a vida que me proporcionavam. Mas nem todos os pais são iguais. Você acha que alguma criança iria me detestar? Ela sorriu. Por que fariam isso? A única queixa que as crianças têm de você é que não dá pontos tão bem quanto eu. Ah. É. E qual é o seu segredo? O chiclete que ofereço a eles depois que termino. Já entendi. Você troca alguns pontos por algumas caries? Os chicletes não têm açúcar. Protestou ela. Com um sorriso travesso. Ponto para você. Pouco depois chegavam aos estábulos. Que ficavam a uma distância razoável da casa principal. Coltrane pulou do cavalo e ajudou a desmontar. Amarrou os animais a cerca e conduziu ao interior surpreendentemente limpo. Pavimentado. As baias eram bastante espaçosas. Explicou como havia modernizado as instalações. Não estou tão atualizado quanto os rancheiros da região. Mas investi um bom dinheiro e muito trabalho no projeto. Tenho orgulho do que consegui. Um dos meus reprodutores já foi citado numa revista especializada. Meus parabéns. Posso vê-lo? Tem certeza? Claro que tenho. Porque é surpresa. Gosto muito de animais. Tanto que cheguei a pensar em fazer veterinária. Porque mudou de ideia. Para ser franca. Não sei dizer. Mas não me arrependo da escolha que fiz. Os animais pareciam sádios e bem cuidados. O touro que Coltrane mencionara era um belo animal. Enorme. Marrom e aparentemente dócil. Aproximou-se e permitiu que o dono acariciasse seu focinho. Como vai? Meu velho. Comeu todo o seu milho? Perguntou ele afetuosamente. É um santa Gertrudes. Não é ponto de interrogação. Indagou Louise. Como sabe. Um dos meus pacientes esqueceu uma revista de criadores na clínica. E dei uma olhadela. Não faz mal saber um pouco mais sobre o assunto. Não acha? Coltrane deu uma risadinha. Os olhos azuis brilhando. Apoderou-se de uma mecha do cabelo de Louise e enrolou ar nos dedos. Eu não havia notado o que tínhamos tanto em comum. Engraçado ponto ponto ponto. Trabalhamos juntos tanto tempo e somente agora começo a conhecê-la. O mesmo acontece comigo. Louise o fitou. Gostava de vê-lo com o cabelo em desalinho. Adorava tê-lo assim. Descontraído. Também adorava o modo como caminhava. E como o chapéu caía sobre os seus olhos. Lembrou-se da sensação reconfortante de ter aquele corpo junto ao seu. E de repente sentiu frio. Suspirou e sorriu. O modo como a expressão de Louise mudava cada situação o fascinava. E sem entender o que o levar a fazer isso. Ele estendeu o braço em sua direção. Ela aceitou o convite sem questionar. Fechou os olhos e apoiou o rosto no peito largo. Ouvindo-lhe as batidas do coração. Um tanto surpreso. Ele apertou mais fortemente. De maneira fraternal. Acariciando-lhe o cabelo. O Natal é na semana que vem. Constatou. O que você pretende fazer? Passá-lo com amigos ou recebê-los em casa? Ele riu suavemente. Eu costumava passar o Natal com Jane. Lembrou. E sentiu arrepesar-se. Mas ano passado como ela estava casada. Fiquei sozinho. Comprei uma ceia pronta e assisti a filmes antigos na televisão. Louise nada disse. Sabia que Coltrane fora novo de Jane Parker. Mas jamais lhe ocorrera que pudessem ser íntimos. A ideia deprimiu. Ele porém. Não pensava em Natais anteriores. E sim naquele que se aproximava. Acariciou o cabelo sedoso de Louise. Onde passaremos o Natal? E quem fará a comida? Perguntou. Era encorajador saber que ele desejava passar aquela data importante em sua companhia. Louise não poderia rejeitá-lo sem ferir-lhe o orgulho. Que tal na minha casa? Ofereceu. Ótimo. Eu a ajudarei a preparar a ceia. Ela sorriu. Combinado. Vou providenciar nosso plantão para a véspera de Natal. Assim. Ficaremos livres no dia 25 de dezembro. Prometeu ele. Desceu os braços pelas costas de Louise até tocar a cintura delicada e puxou-a contra si. Inundado por uma satisfação que jamais experimentara. Nem mesmo com Jane. Engraçado ponto 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 até a Louise surgir em sua vida. Não havia lhe ocorrido que com Jane jamais poderia ser feliz. Louise passara a significar muito. E ele não se dera conta disso até beijá-la pela primeira vez. Apoiou o rosto no alto da cabeça feminina e suspirou. Era como voltar para casa. Durante toda a vida. Procurara por algo. Sem jamais encontrar. E agora estava perto do que queria. Apertou com mais força. Louise sentia seu corpo colado ao dele. Mas isso não era suficiente. Chegou-se mais. Até que suas pernas se tocassem. Coltrane mudou de posição. Para melhor acomodá-la. O movimento o excitou. Prendeu o fôlego. Desculpe disse Louise. Recuando um pouco. Foi impedida por ele. Que a segurou pelo quadril. Não posso evitar isso. Mas garanto que não se trata de nenhuma ameaça. Disse Coltrane. Beijou-a na têmpora. Deliciado. Eu não queria deixá-lo pouco à vontade. Ele riu suavemente. Eu não diria isso. Mas relaxe. Porque fazer amor num estábulo não seria nada romântico. Além disso. Há muito tempo não tenho. Ninguém disse. Zombeteiro. Louise ergueu a cabeça e o fitou com ar sério. E quanto a Niki. Vocês me pareceram bastante. Íntimos. Coltrane não riu. Como ela esperava. Não mantenham casos a torto e a direito. E sou bastante discreto em relação a minha vida particular. Aos dois anos conheci uma viúva. Éramos bons amigos e proporcionávamos um ao outro aquilo que nenhum dos dois procurava fora do relacionamento. Mas há um ano ela se casou e desde então venho me dedicando apenas ao trabalho e ao rancho. Louise não continha a curiosidade. Então você consegue fazer isso sem amor. Nós gostávamos um do outro. E era o bastante. Não precisávamos estar apaixonados. Percebeu que Louise continuava intrigada e acrescentou. Para você, sexo só tem sentido com amor. Não é? O desejo não seria suficiente com a ponta dos dedos. Traçou-lhe o contorno dos lábios. Mas eu e você formamos uma dupla explosiva. Além disso, você me ama. Sim, amo. Mas não o suficiente para ser sua amante. Pensa que não sei. Então, é um caso perdido. Ah, é. Creio que estamos falando em algo mais sério. Mas ainda não se trata de casamento. Coltrina fez calar-se com um roçar de lábios. Quer me deixar terminar? Podemos ficar noivos no Natal. Depois do ano novo. Vou tirar alguns dias de folga. Viajaremos para longe. Em Lua de Mel. Capítulo 8. Lua de Mel. Coltrina ergueu-lhe o queixo com a ponta dos dedos e fitou-lhe os olhos repletos de dúvidas. O sexo não assusta tanto quanto o casamento. Não é? Casamento significa compromisso mútuo. E isso, para você, é como ser condenada à prisão. Louise estremeceu. O relacionamento de meus pais foi terrível. Não quero isso para mim. Não sou como seu pai. E não bebo. Bem. Riu baixinho. Um riso surpreendentemente caloroso. Bebi aquela noite. Mas tive meus motivos. Não suportei vê-la toda sorridente. Condreu segurando-lhe a mão. Quando a mim sempre repeliu. Aquilo a surpreendeu. Então foi por isso? Quem poderia imaginar? Coltrina deu uma risadinha. Quanto ao casamento... Passaremos o Natal juntos e depois tornaremos a discutir o assunto. Inclinou-se e beijou-a suavemente. Louise aconchegou-se a ele. Que recuou. Nada de afagos agora. Precisamos nos conhecer melhor antes de permitir que nosso desejo nos domine. Não sou de ferro. Sorriu maliciosamente. E moveu-se em sua direção. Afaste-se de mim, seu safado. Disse ela, rindo. Não tem coerência o que você diz. Sua conversa parece uma bola de pingue-pongue. Que vai de um lado para o outro. Ele também riu. Em seguida pegou-lhe a mão e entrelaçou os dedos nos dela. A ideia de se casar nunca entusiasmara tanto como agora. Nem mesmo quando estava com Jano. Alta Louise nos braços. Sentira um desejo louco de desposá-la. E não se tratava apenas de atração física. No entanto, primeiro precisava convencê-la a casar-se. Sabia que, apesar de amá-lo, Louise tinha horror ao casamento. E com razão, precisava fazê-la entender que com eles seria diferente. No dia seguinte, foram juntos ao hospital e, como de costume, Dana correu ao encontro dele. Ao vê-la, Coltrane segurou deliberadamente a mão de Louise. Bom dia. Cumprimentou-a pulidamente. Dana apareceu surpresa. Manteve os olhos nas mãos entrelaçadas. Bom dia. Faço questão de que você seja o primeiro a saber, Dana. Eu e Louise ficamos noivos. A moça a empalideceu. Mas com algum esforço conseguiu sorrir. E mesmo? Bem, suponho que devo cumprimentá-los pelo grande passo. Riu. E eu, alimentando a esperança de que algum dia reatássemos nosso romance. Isso é coisa do passado e, para mim, o passado está morto, disse ele. Com certa impaciência. Não tenho inclinação para ficar remoendo o que já acabou. Dana riu. Sem muita graça. E olhou para a mão de Louise. A procura do tradicional anel de noivado. Não estou vendo nenhum anel em seu dedo. Constatou. E não tentou esconder a desconfiança. A mão de Louise tremeu. Porém, Coltrane a manteve presa com firmeza. Decidimos comprá-lo somente quando Louise decidir de que tipo prefere. Bem, garotas, os pacientes me esperam. Até mais tarde. Amor. Espero você no saguão. Disse ela. Sorriu para Dana e seguiu pelo corredor. A moça foi atrás. Espero que tenha mais sucesso que eu. É duro competir com Jane Parker. Coltrane sempre foi apaixonado por ela. A voz de Dana revelava desdém e ressentimento. Me envolvi naquele romance idiota com seu pai por pura raiva. Julgando que despertaria o ciúme de Coltrane. Foi a coisa mais idiota que eu poderia ter feito. Eu soube. Disse Louise. Tensa. Coltrane me odiou pelo que fiz. Ele é do tipo que não esquece. Nem muda com o tempo. Dana fez um murchosso alfitar o rosto frio de Louise. No fim. Seu pai ainda me acusou de ter sido descuidada e de ter arruinado suas chances de permanecer no hospital. Mas ele não se saiu tão mal em Austin. Não foi? Louise tinha lembranças totalmente diferentes. No entanto. Não poderia responsabilizar Dana por tudo que acontecera. Haviam alcançado o quarto de um dos pacientes. Ele virou-se para entrar. A porta. Parou e olhou para a enfermeira chefe. O que mais você sabe é respeito de Jane Parker. Bem, Jane foi o primeiro amor da vida de Coltrane. Seu único amor. Durante vários anos. Quando voltei à cidade. Julguei que a tivesse esquecido. Pois ele está casada. Mas eles ainda se encontram. Ao menos socialmente. Seus olhos verdes brilharam. Dizem que Coltrane não desgruda dela. Mas você descobrirá isso com o tempo. Eu devia estar com ciúme. Mas sinto pena de você. Sempre será a segunda escolha dele. Mesmo que se casem. Coltrane pode desejá-la. Mas jamais deixará de amar Jane. Após soltar seu veneno. Dana se afastou. Deixando para trás uma Louise totalmente desconcertada. Era verdade que ele a desejava. Mas não demonstrara nenhum sinal de amor. Será que continuava apaixonado por Jane? Se fosse verdade. Jamais concordaria em se casar com ele. Ao terminar as visitas aos pacientes. Louise aprontou-se para encontrar Coltrane no saguão de entrada. Foi então que avistou Nicky. Que vinha pelo corredor. Meus parabéns disse a enfermeira. Com o ar resignado. Eu soube que estava fora do páreo quando vi você se beijando no estacionamento. Boa sorte. Pelo que sei. Precisara de muita. Disse a loira e se afastou. Louise ficou abatida. E isso estava estampado em seu rosto quando foi ao encontro de Coltrane. Ele afitou com ar intrigado. O que houve? Indagou. Não precisa me dizer. Dana e Nicky devem ter enchido sua cabeça com bobagens. Espero que não lhes tenha dado atenção. Não se trata disso. A cavalgada me deixou com o corpo doído. Esticou-se e tocou as laterais do corpo com as mãos. Esperando convencê-lo. Coltrane fez uma expressão de alívio e sorriu. Você precisa fazer isso mais vezes. Para desenferro já disse. E apanhou sua maleta médica. Vamos. Sim. Vamos. Deixaram os formulários na enfermaria. Receberam mais cumprimentos e deixaram o hospital. Tiraremos umas horas esta tarde para almoçar e comprar o anel de noivado. Sugeriu ele a caminho do carro. Sabe que não faço questão disso. Mas eu faço. Não posso deixar que pensem que sou tão miserável. Não quero que gaste seu dinheiro. Como o dinheiro é meu. Faço com ele o que bem entender. Certo? Está bem. Está bem. Louise sorriu. Se ele fazia questão de jogar dinheiro fora. Paciência. Aquele noivado não passava de um jogo de faz de conta. Uma farsa criada para desencorajar Nicky e Dana. Era verdade que Coltrane chegara a pedi-la em casamento. Mas em seguida apareceu ter se arrependido. E, embora soubesse que ela o amava. Jamais mencionar a palavra amor. Louise suspirou. Desalentadamente. Não conseguia esquecer os comentários que ouvira de Dana. Era óbvio que Coltrane fora apaixonado por Jane Parker. O modo como falava nela terno. Solicito. Quase submisso. Estremeceu ao imaginar o que aconteceria se Jane se tornasse uma mulher livre. Seria um pesadelo viver com um homem sentimentalmente ligado a outra mulher. A quem a amara durante toda a vida. Jane aparentemente era o vício que Coltrane não conseguia largar. Você está muito quieta. Estava pensando na asma do senhor. Fred. Ela mentiu. O homem precisava consultar o especialista. O que acha de recomendar-lhe o doutor Jamis? Injusto. Ele assentiu. Seria perfeito. Lembre-me de dar-lhe o número. Trabalharam até a hora do almoço. E em seguida. Apesar dos argumentos de Louise contra a compra do anel. Foram a um shopping no centro de Jacobsville. E. Para desconforto dela. Jane Burke fazia compras na mesma joalheria. Era uma bela mulher. Loira. Olhos azuis. E com um corpo perfeito. Ao avistar Coltrane. Aproximou-se e abraçou-o de maneira familiar. Que bom ver você. Ele retribuiu o abraço e beijou no rosto. Digo o mesmo. Como estão as costas. Continua fazendo os exercícios. Nem penso em parar. Disse ela. Segurou-o pelo braço e fitou-o com atenção. Você. Como sempre. Está em ótima forma. Só então pareceu dar-se conta da presença de Louise. Coltrane as apresentou. Doutora. Blackley. É um prazer conhecê-la. O que faz por aqui? Coltrane quis saber. Vim comprar um presente de Natal para minha enteada. Pensei num colar de pérolas. Não são lindas? Perguntou erguendo a joia. Muito. Ela está morando com vocês? Jane assentiu. A mãe e o padrasto estão na África. Fazendo pesquisas para novo. O livro disse com um sorriso. Estamos muito contentes em tê-la conosco. Posso imaginar... Como vai Todd? Louise percebeu algo forçado no tom de Coltrane. E teve a triste certeza de que Dana dissera a verdade. Bem. Mas temos estado muito ocupados. Eu com meus cavalos e minha grife e ele com seus negócios. Tem passado muito tempo fora. E ando me sentindo abandonada. Olhou para ele e sorriu. Venha jantar comigo esta noite. Irei com prazer. Disse ele. Sem pensar. Depois deu um suspiro e se corrigiu o lamento. Mas não poderei ir. Tenho uma reunião com a diretoria do hospital. Que pena. Quem sabe outra noite. Jane olhou para Louise de modo hesitante. Estão fazendo compras de Natal. Coltrane enfiou as mãos nos bolsos da calça e sorriu. Estamos procurando um anel de noivado. Para quem? Jane indagou. Espantada. Louise queria que o chão se abrisse para ter onde se esconder. Sentiu o calor subir-lhe pelo rosto e imaginou que devia estar vermelha como um pimentão. Eu e Louise resolvemos ficar noivos. O jeito relutante como ele anunciou o noivado aumentou o desconforto de Louise. A expressão chocada no rosto de Jane forçou a esclarecer. Na verdade, é um noivado fictício. Para fazer com que Dan e Nick o parem de assediá-lo. Ah, sei. Jane relaxou. Vocês não acham que é um pouco desonesto? Não deixa de ser. Mas é a única maneira de desestimulá-las. Ficaremos noivos até o fim do ano. Quando terminar meu contrato de trabalho. Depois disso, voltarei para o Steam. Coltrane afitou sem nada a entender. Louise fizer a sua proposta parecer um embuste. Não a pedir em casamento para espantar outras mulheres. Desejava-a como sua mulher. Mas ela entendera tudo errado. Jane estava tão surpresa quanto Coltrane. Conhecia-lhe bem o suficiente para saber que ele jamais ficaria noivo de alguém por um motivo tão fútil. Embora Louise Black lhe parecesse pensar que sim. Após a traição de Dana, Cooper havia se tornado insensível às mulheres. Mas até ela mesma souberá do beijo da festa de Natal. Esperava sinceramente que ele tivesse encontrado um novo amor. Embora achasse surpreendente que fosse a assistente com quem brigava tanto. Mas agora, vendo os dois à sua frente, ficou confusa. Louise parecia estar sob tortura e Cooper se tornara frio e taciturno. Mesmo após afirmar que o noivado não passava de uma farsa. Qualquer um julgaria que os dois se amavam. Mas, se fosse assim, Louise não ficaria tão impassível. O pobre Coltrane parecia o quebrado. Essa ideia me parece absurda. Cooper, Jane não conseguiu se conter. Olhou com ar zangado para Louise e já lhe ocorreu que poderá tornar-se alvo das chacotas quando ela for embora. Não percebe que essa farsa poderá afetar sua reputação? Sua vida profissional? Aprecie sua preocupação, disse ele. Gentilmente. Louise moveu-se, inquieta. Evitando o olhar para os anéis de brilhante no mostruário. Sua amiga tem razão. Não podemos continuar com esse absurdo. Disse ela, atormentada. Desculpem. Preciso ir embora. Saiu da joalheria antes que as lágrimas ficassem invisíveis. Entrou numa loja de departamentos e foi diretamente para o toalete de senhoras. Lá chorou até assustar uma funcionária. Coltrane continuou na joalheria. Chocado e furioso com a atitude de Louise. Como ela pudera desistir do noivado? Agora que tudo estava organizado. Por Deus. E pensar que levei dias para convencê-la a me aceitar. Usei da NNQ como pretexto para conseguir que concordasse com esse noivado. Mas desde o início ela relutou. É. Creio que desta vez não tem remédio. Ela vai mesmo partir. Mas afinal. O que está vendo? Que história é essa de noivado fictício? Pela sua aflição. Eu diria que. Ele moveu-se. Impaciente. Ela está apaixonada por mim. Oh. Querido. Jane não sabia o que dizer. Esnobar a pobre moça. E provavelmente lhe deram uma impressão totalmente falsa do relacionamento que mantinha com Cooper. Na verdade. Eram bons amigos e nada mais. Quase como dois irmão. E. Para piorar as coisas. Convidaram para jantar. Ignorando-a completamente. Se eu soubesse disso. Teria incluído a doutora. Blackley no convite para o jantar. Julguei que vocês estivessem passeando para passar o tempo. Bem. Agora não adianta chorar. Acho que é melhor ir procurá-la. Disse ele. Realutante. Talvez não. Louise está magoado e provavelmente prefere ficar sozinha. Não posso deixá-la sozinha numa hora dessas. Talvez vocês estejam certas. E isso tudo seja um grande absurdo. Estou chocada. Um noivado somente para protegê-lo de duas alucinadas. Ponto. Ponto. Há alguns anos você as teria posto para correr. Coltrane não respondeu. Sua expressão fechou-se. Os olhos azuis brilharam ao fitar a ex-noiva. Não quer conversar? Ofereceu-se Jane. Não. Foi a resposta. Zangada. Agora tornara-se óbvio que Louise significava alguma coisa para ele. Jane sentiu-se ainda pior. Fez uma careta. Julguei que fôssemos amigos. E amigos servem para apoiar um ao outro. Sejam quais forem as circunstâncias. Eu conversaria sobre qualquer assunto com você. Exceto sobre Louise. Sei Jane. A tônita no início pareceu divertir-se. E faço o favor de parar de especular. Está bem? Disse ele irritado. Deu-lhe as costas. Se eu fosse você, agiria rápido. Ela parece determinada a ir embora. Jane tinha um sorriso travesso nos lábios ao fazer a sugestão. Isso nos veremos. Saiu à procura de Louise. Entrou na loja de departamentos e foi direto ao São Banheiro. Sabia por instinto que a encontraria ali. Parou a porta e pediu à funcionária. Por favor. Senhora. Peça à doutora. Blackley que venha até aqui fora. Doutora. Blackley. Ela é loira? Mais ou menos desta altura. Levou a mão ao queixo. A guisa de indicação está usando um conjunto beijo. Ah. Já sei. Ela é médica. Coitada. Estava chorando desesperadamente. Vou chamá-la. Coltrane sentiu-se um monstro. Fizer a Louise chorar sem necessidade. Logo ela. Tão forte e corajosa. Se pelo menos Jane tivesse mantido a boca fechada. Ponto ponto ponto. Era como uma irmã. Mas às vezes passava dos limites com seus conselhos sobre como ele devia levar a vida. Recostou-se à parede. Os braços cruzados diante do peito. E esperou. Minutos depois Louise apareceu. Controlada. O queixo erguido. Tinha os olhos ainda vermelhos. Mas nem de longe parecia alguém que inspirasse piedade. Estou pronta. Vamos. Ele afetou e decidiu que não era a melhor hora para tentar convencê-la de seus propósitos. Precisavam almoçar antes de ir para a clínica. Caminhou para a saída. Louise o seguiu. Pensei em parar na primeira lanchonete. Hambúrguer com fritas está bem para você? Sim. Mas prefiro comer na clínica. Se não se importa. Não. Estou disposta a enfrentar multidões. Nem ele. Ao chegar à clínica, Louise foi diretamente para sua sala. Começou a comer o sanduíche. Com o coração sangrando. Entendi agora o que Dana queria dizer. Jane Parker era tão importante na vida de Coltrane como seu trabalho e seu rancho. Nenhuma outra mulher por mais que pudesse amá-lo. Conseguiria competir com a ex-estrela de rodeios. Estivera vivendo num mundo irreal. Mas felizmente acordar a tempo. Poderiam dizer a todos que o noivado fora uma brincadeira. Com certeza, Coltrane poderia chegar a um bom termo com Dana e com Nicky simplesmente dizendo-lhes que não estava interessado nelas. Passou a tarde tão ocupada com os paciente que não teve oportunidade de pensar mais nisso. Jane Parker não se conformava com o estrago que sem querer causara na vida de Coltrane. Tentava incessantemente encontrar uma forma de ajudá-lo. Até que uma ideia lhe ocorreu. Decidiu oferecer a Louise uma festa de despedida. Tomada a decisão, ligou para o amigo. Afim de contar-lhe a novidade. Divido que ela aceite. Louise agora fala comigo apenas quando necessário. Não consigo chegar perto dela. Aquilo deprimiu ainda mais. E se eu ligar para ela? Não acredito que concorde em falar com você. Nós dois estamos na sua lista negra. Jane suspirou. Quem mais poderia falar com ela? Tente Drill Morris. Louise gosta muito dele. Acha que ela o ouvirá. E por que não? Farei isso. Quem sabe ele consiga convencê-la. Quer um conselho? Não convide ninguém até ela ter dado uma resposta. Louise está muito magoada. Eu sei. Creio que nada ouvindo aquela velha história. Qual delas? Sobre nós. Que continuamos apaixonados. Apesar de eu estar casada. Coltrane não havia pensado nisso. Talvez. Mas ela deve saber que. Interrompeu o que ia dizendo. Pensativo. Na certa Louise ouvirá aquilo da boca de Dana. Que sempre acusara Jane de ter sido a causa do rompimento de ambos. E. Para piorar as coisas. Jane dera a Louise uma impressão errada ao tratá-la de modo tão afetuoso. Tenho razão. Não tenho. Indagou. Ela. Deve ter. O que pretende fazer. Na verdade. Nada. Louise não quer se casar com ninguém. Mas você disse que ela o amava. Sim. Ama. É a única coisa da qual tenho certeza. Mas não quer se casar porque o relacionamento de seus pais a traumatizou. Pobre garota. Que vida ela deve ter tido. Pior do que imaginamos. Coltrane concordou bem. Ligue para Drew e veja o que ele pode fazer. Se ele conseguir. Se ele conseguir. Você virá. Se eu me recusar a ir. Será um prato cheio para os fofoqueiros. Logo agora que terminamos o noivado. E eu me tornaria o pivô da tragédia. Toda adoraria saber disso. Não está acostumado com o estilo de vida das cidades pequenas. Bem. Espero sinceramente que você consiga o seu intento. É. Obrigado. De que. Não fui eu que o colocou nessa encrenca. O mínimo que posso fazer é tentar consertar as coisas. Manterei você informado. Coltrane estava intrigado com a calma de Louise. Ela nem mesmo parecia aborrecida. Pós os últimos acontecimentos. Claro que houveram choro no banheiro da loja. No entanto. Isso poderia ter como causa muito mais do que um coração partido. Ela não negara que o amava. Mas o amor conseguiria sobreviver a um ano inteiro de indiferença. De antagonismo. Talvez. Para Louise. Aquele amor tivesse sido uma espécie de hábito. Do qual finalmente se livrara. Além disso. Ele não dera nenhum incentivo àquele sentimento. Sem que tivesse dado conta. Acabara perdendo todas as suas chances com a mulher que amava. Mas talvez. Se Drew convencesse a ir à festa. Houvesse mais uma oportunidade. Ponto. Ponto. Era a sua única esperança. E a última. Capítulo 9. No dia seguinte. Drew Morris convidou Louise para almoçar. Faltava uma semana para o Natal. Jane marcar a festa de despedida de Louise para a sexta-feira seguinte. Antes do ano novo. Foi uma verdadeira surpresa. Louise disse a Drew. Já no restaurante. Há muito tempo você não me convidava para almoçar. O que anda tramando? Hein? Nada. Apenas almoçar com você. Louise riu. Tente outra. Certo. Estou representando alguém. Quém? Jane Burke. Louise pousou o garfo no prato. Ridículo. Não quero saber de nada que diga a respeito àquela mulher. Isso ela já sabe. Por isso pediu-me que falasse com você. Acha que meteu os pés pelas mãos e quer que eu apresente suas desculpas. Está muito deprimida e pretende fazer algo para se redimir. Quero oferecer-lhe uma festa de despedida. Diga a ela que não irei a festa nenhuma. Puxa vida. Você está mesmo zangada? E quem não estaria? Ela praticamente me acusou de tentar arruinar a reputação de Coltrane com tantas fofocas circulando pela cidade. Mas a maioria dos boatos é sobre ele e Jane. Que além disso é casada. Exclamou ela. Sem disfarçar a contrariedade. Drew balançou a cabeça. Tenha calma. Louise. Ela e Cooper são apenas amigos. É o que sempre foram. Quando o pai dela morreu. Ele se tornou seu porto seguro. Jane passou a depender muito de Cooper e esse tipo de relacionamento não se desfez de um dia para outro. Você e Thor precisam entender isso. Agora só falta você me dizer que eles nunca estiveram apaixonados. E que Coltrane não a ama mais. Bem que Drew gostaria. Mas não tinha certeza de nada. Muito menos dos sentimentos de Coltrane. Sabia apenas que ele não ficara feliz com o casamento de Jane. E que às vezes se referia a ex-noiva como se fosse a única mulher no mundo. Mas mudara muito após a festa de Natal do hospital. Viu? Continuou ela. Você não pode negar. Ele me pediu em casamento sem nenhuma. O que? Ele pediu você em casamento. Então não soube? Indagou Louise e após tomar um gole de café. Fez isso para tentar se livrar do assédio de Nicky e Dana. Depois decidiu que deveríamos nos casar. Mas ao mesmo tempo pareceu arrepender-se. É que me pegou num momento de fraqueza. Se não. Acrescentou. Sem mais detalhes. Então decidiu comprar num anel de noivado. Fomos ao shopping e por coincidência encontramos Jane na joalheria. Meu Deus. Ela foi muito rude comigo e Coltrane não fez nada para me ajudar. Para ser sincera. Ele agiu como se eu não estivesse presente. E foi justamente isso que mais amagoou. Não é? Louise sorriu. Tristonha. Jamais me iludi. Coltrane não me ama. Ele sabe como se sente. Claro. Não consigo esconder meus sentimentos. É fácil perceber. Drell pegou-lhe a mão e a segurou carinhosamente. Pense bem. Louise. Será que ele não merece uma chance? Permita que Jane ofereça essa festa e aproveite a ocasião para esclarecer as coisas com Cooper. Pergunte a ele por que resolveu pedi-la em casamento. Você poderá se surpreender. Nada mais me surpreende. E além disso a proposta ficou no ar. Eu amo. Mas sei como os casamentos terminam. Não diga bobagens. Vivi 12 anos inacreditáveis casado com a mulher que amei. Casamento é aquilo que duas pessoas fazem dele. Vejo o caso do meu pai. Por mais cruel e brutal que fosse. E apesar de causar muito sofrimento a minha mãe. Ela sempre o perdoava. E permaneceu casada até a morte. Aquilo não era amor. Era servidão. Não percebe a diferença. Se fosse amor. Ela teria enfrentado a situação. Teria tentando ajudá-lo a parar de beber. A parar de se drogar. Naquele momento. Louise sentiu que pela primeira vez seus olhos se abriram para a verdade. Nunca enxergar o relacionamento dos pais daquela forma. Ela sentia medo. Você estudou psicologia e devia entender que essa sua dificuldade em aceitar a vida conjugal origina-se no fato de ter sido criada num meio familiar anormal. Drew acariciou-lhe a mão. Eu tive uma infância anormal. Louise. Tive pais felizes que me amaram. Apoiaram e encorajaram. Quando me casei. Meu relacionamento foi bom. Sólido e feliz. Isso é possível. Basta existir amor e vontade de ficar juntos. Louise olhou para a aliança que Drew insistia em usar. Mesmo estando viúvo. Será que é mesmo possível ser casada e feliz? Indagou ela. Aceitando pela primeira vez a possibilidade. Claro. Mas Coltrane não me ama. Então faça com que ele a ama. Louise riu. Que piada. Desisti quando descobri a ligação dele com Jane. Platônica ou não. Não se pode lutar contra lembranças. Drew. Você deve saber disso melhor do que eu. De repente. Um profundo silêncio se abateu. Até Louise indagar. Ansiosa. Drew. O que você faria se descobrisse uma mulher perdidamente apaixonada por você? Creio que lamentaria por ela. Provavelmente Coltrane sente o mesmo por mim. Faz sentido. Não acha? Ele não é do tipo que se prenderia a uma mulher por piedade. Mas talvez se casasse por vingança. Para mostrar a Jane o que também pode se casar. Ou ainda para se livrar de Dana. Ele não seria tão canalha. Os homens são imprevisíveis quando estão apaixonados. Sorriu. Desejei que ele me amasse. Drew. E me casaria. Apesar de todos os meus temores e dúvidas. Se acreditasse que havia uma chance de ele me amar. Mas não é bem assim. Se Coltrane me amasse. De uma forma ou de outra eu saberia. Drew baixou os olhos. Lamento muito. Querida. Eu também. Recebi uma proposta de trabalho de um hospital em Juston. E acredito que serei contratada. Irei acertar os detalhes. Na segunda-feira ergueu os olhos tristes. Seu Coltrane está analisando novos currículos. Desconfio que entendeu que não estou brincando. Ele disse isso. Não. Nós não nos falamos. Entendo. Então estavam assim tão mal. Era uma pena. Era verdade que Louise tinha bons motivos para agir daquela maneira. Mas. L. Será que ainda amava a ex-noiva? Você não conhece Jane. Disse Drew. Ela não é do tipo que aprecia ofender os outros. Está muito infeliz com o que aconteceu e quer se desculpar. Porque não a deixa atentar. Será bom para as duas. Coltrane irá à festa. Presumo que sim. Se não haverá muitos comentários. Dirão que ele está feliz por se ver livre de você. Louise balançou a cabeça. Que loucura. Permita que Jane lhe ofereça essa festa. Tenho certeza de que gostará da moça quando a conhecer. Está bem. Diga a ela que irei. Ótimo. Você não se arrependerá. E sinceramente. Espero que pense um pouco mais antes de aceitar esse emprego injusto. Ela balançou a cabeça. Preciso ir embora. Recomeçar. Tenho certeza de que não farei falta aqui. Drew não pôde evitar um certo constrangimento. Ambos sabiam que ele fora o causador daquela situação. Dizer novamente que lamentava de nada adiantaria. Obrigada pelo almoço. Foi um prazer. Estou indo para Maryland. Passar os feriados com meus familiares. Se não tornar a vê-la. Desejo-lhe um feliz natal. É o que também desejo a você. Drew. Disse ela com afeição. Na quinta-feira. Coltrane dirigiu-se à sala de Louise. Ela fora justou e estava praticamente contratada para um novo emprego. Nada lhe dissera. Porém. Notou. Quando ele entrou. Que emagrecerá e que tinha marcas escuras em torno dos olhos azuis. Você poderia ter ido falar comigo em vez de escrever. Disse ele. Segurando a carta que encontrará sobre a mesa. É um procedimento legal. Foi a resposta educada. Preciso agradecer-lhe pela chance que me deu. Foi excelente para meu currículo. Coltrane olhou para a carta. Conheço essa equipe de Juston. São famosos na região por praticar a medicina comercialmente. Sabe o que isso significa? Que terá cinco minutos para atender a cada paciente. E o mais superficialmente possível. Uma sirene lembrará que o tempo está esgotado. Além disso, sendo a mais nova da equipe. Ficará com os piores casos. Com os plantões dos fins de semana e dos feriados. Já me alertaram sobre isso. Coltrane cruzou os braços diante do peito e recostou-se a parede. O estetoscópio no pescoço. Nós ainda não terminamos aquela conversa. Creio que sim. Nada temos a dizer um ao outro. Louise sorriu. Notei que Dana e Nick estão muito profissionais. Até mesmo comigo. Meus parabéns. Você conseguiu. Ele a ignorou. Quando pedi que se casasse comigo. Tive a impressão de que havia concordado. Tanto é que chegamos a sair para comprar o anel. A lembrança daquela tarde ainda atormentava. Louise abaixou os olhos para a prancheta. Que segurava contra o peito. Ah, sim. Mas você disse que o noivado era para que Nick e Dana parassem de assediá-lo. Eu disse aquilo porque sabia que você não queria se casar. E continuo não querendo. Então, onde está a paixão que confessou sentir por mim? Louise encarou-o friamente. Não era hora de fraquejar. Paixão? Creio que eu estava deslumbrada por você. Talvez por julgá-lo fora do meu alcance. Entendo. Mas ficou provado o que me desejava. Explique isso. Sou humana. Confessou ela. Ruborizando um pouco. E você também me desejava. Coltrane suspirou e durante alguns instantes somente afitou. Eu soube que você irá à festa de Jane. Disse. Finalmente. Breu me convenceu a ir. Louise passou a mão pela prancheta Coltrane. Quero eu saiba que entendo a sua situação com Jane. E que não culpo vocês. Droga. Lá vem você outra vez com esse blá blá blá. Essa história já está me cansando. Não percebe? Louise não se deixou intimidar pela aspereza daquelas palavras. Qualquer um juraria que você ainda é apaixonado por ela. É fácil perceber. Eu era apaixonado por Jane. Admitiu ele pela primeira vez. Ela agora é uma mulher casada. Eu seria um canalha se a assediasse. Sinto muito. Deve ser terrível. Santo Deus. Você não me ouve. Será que algum dia conseguirei convencê-la de que eu e Jane somos apenas bons amigos? Você tem razão. Essa história já está cansando. Não há sentido em discutir a mesma coisa. Espero que tenha encontrado alguém para me substituir. E tive outra escolha. Seu substituto é um rapaz recém formado que optou por clinicar no interior. Para obter experiência. Antes de decidir onde se fixar. Começará a trabalhar no início de janeiro. Louise assentiu. É quando estarei começando em Houston. Não quer passar o Natal comigo? Não precisamos virar inimigos. Louise balançou a cabeça. Em negativa. Não falou. Sabia que as palavras a sufocariam. Como quiser. Tenha um bom Natal. Obrigada. Desejo mesmo a você. Louise sabia que sua voz soara estrangulada. Mas não podia evitar. Havia tornado impossível uma mudança de planos. Mas, na verdade, não pretendia fazer isso. Talvez Drew tivesse razão. Lera e estudara sobre pessoas que eram basicamente autodestrutivas. Terminavam relacionamentos antes mesmo que pudessem começar. Eram capazes de sabotar o próprio sucesso e torná-los fracassos. Quem sabe tivesse se tornado uma delas. De qualquer forma. Isso já não importava. Desistiria de Coltrane e estava deixando a cidade. Agora tudo que tinha a fazer era sobreviver até o festa de despedida e depois partir. Ele parou a porta antes de deixá-la e voltou-se. Fitou-a com olhos indagadores. Louise não parecia perturbada com a decisão que tomara. Só uma pergunta. Se não tivéssemos encontrado Jane na joalheria. Vírgula. Você teria ido em frente com o nosso noivado? Louise apertou a prancheta contra o peito. Quem sabe? Ele recostou-se à soleira. Os olhos estreitados. Sei que poderá alegar que o que vou dizer não é da sua conta. Mas direi mesmo assim. Durante um certo tempo eu e Jane fomos mais que bons amigos. Mas o sentimento era unilateral. Ela nunca foi apaixonada por mim. Agora está casada. Ama o marido e ponto final. E quanto aos meus sentimentos por ela. Posso afirmar que ficaram lá atrás no passado. Fico feliz por você. E não por você? Pressionou ele. Louise mordeu o lábio inferior. Sem saber o que responder. Viu-lhe o olhar vagaroso descer do rosto para os seios. Ficou assim por tanto tempo que tirou-lhe o fôlego. Depois, os olhos azuis encontraram os dela e os prenderam. Precisou conter-se para não se atirar nos braços dele. Acredita que vai se ver livre de mim tão facilmente. Doutora indagou ele antes de sair. Batendo a porta. Louise praguejou e tratou de apanhar a ficha do próximo paciente. Parou diante da porta da sala de exames e, antes de entrar, esperou que suas mãos parassem de tremer. No final do expediente, Coltrane foi chamado para atender a uma emergência no hospital. Como Louise teria que ir para lá mais tarde, provavelmente o encontraria. Mas aquela hora o lugar estaria lotado e ela não precisaria preocupar-se com o fato de ficar a sós com o médico. No final da tarde, já no hospital, parou na sala das enfermeiras para verificar se haviam conseguido entrar em contato com o marido de uma das pacientes, que se encontrava ausente da cidade quando ocorrer a internação. Sim, ele foi encontrado e já está a caminho, informou uma das garotas. Louise agradeceu e votou-se para sair. Mas, ao fazer isso, deu com Coltrane, que vinha pelo lado oposto do corredor. Parecia mal-humorado, os olhos azuis repletos de fúria. Pegou-a pelo braço e arrastou-a sem dizer uma só palavra. Ao vê-los, as pessoas sorriam maliciosamente. Mas o que está havendo? Ela indagou, quase sem fôlego. Quero que venha comigo e diga a um certo. Coltrane engoliu a palavra que estava prestes a escapar dos seus lábios. Cavaleiro, na sala de emergências, que estive na clínica durante toda a manhã, Louise babuçoou algo, mas ela não lhe deu ouvidos e tampouco diminuiu o passo. Arrastou-a para dentro da sala, onde um homem alto, loir e irado, encontrava-se sentado, a mão enfaixada. Coltrane soltou-a e fez um sinal em direção ao homem. Diga a ele. Louise o fitou, confusa, mas em seguida voltou-se para o desconhecido. O doutor Coltrane esteve na clínica durante toda a manhã. Senhor, na verdade, não poderia ter feito outra coisa. Por causa dos feriados do fim do ano, estamos atendendo o dobro de pacientes que normalmente atenderíamos. O loiro relaxou um pouco, mas ainda olhava com fúria para Coltrane. De repente ouviu-se um burburinho no corredor. E em seguida Janne Burke entrou na sala feito um furacão. Todd, o que houve? Meu bem, Sherry disse que você sofreu um acidente. Segurou a mão do marido e chorou. Achei que tivesse morrido. O homem loiro apoiou-lhe a cabeça no ombro e acariciou-a gentilmente. Sua tolinha, disse ele. Brincalhão prendia a mão na porta do carro, mas nem quebrou. Estou bem, salvo algumas escoriações. Janne olhou com desconfiança para o ar zangado de Coltrane. Em seguida para Louise e finalmente para o marido. Mas o que está havendo aqui? Quis saber. Todd Burke encolheu os ombros com indiferença e foi Coltrane quem explicou. Falou com ironia, esforçando-se para controlar a voz. Seu marido julga que eu e você estivemos juntos esta manhã e na sua casa. Isso porque o carteiro disse que viu um jaguar prateado parado diante da sua garagem. E de fato deve ter visto. O carro é de uma cliente que compra roupas da minha grife. O carro é igualzinho o de Cooper. O rosto de Todd ficou vermelho. Mas ela nada disse. Eu devia ter adivinhado. Então foi por isso? Ficou nervosos e bateu a porta na mão. Só porque o linguarudo do carteiro não faz outra coisa além de bisbilhotar a vida alheia. Aquele idiota não perde por esperar. Como eu poderia saber? Todd gaguejava. Cada vez mais vermelho. Coltrane precisou de muito autocontrole para não esmurrá-lo incrível. Só espero não ter mais problemas como esse desse tipo aqui. Atirou a prancheta sobre a mesa. Junto a qual Burke estava sentado. Parecia ameaçador e o marido de Jane levantou-se. Igualmente zangado. Tem um calma a moça interveio é que não é um lugar para esse tipo de coisa. Burke hesitou. Já havia feito o papel de tolo uma vez e não pretendia repetir o comportamento. Olhou para Louise. Que parecia tão humilhada quanto ele. Eu soube que estragaram seu noivado. Doutora, sabe? Esses dois deveriam ter se casado. Não fizeram isso e agora tentam arruinar a vida de outras pessoas. Louise observou por um momento. Era surpreendente como as coisas começavam a se encaixar. Deve estar enganado, senhor. Burke. O doutor Coltrane é o homem mais decente que conheço. Não é do tipo que corre atrás de mulheres casadas. Devia confiar na sua esposa. E não dar ouvidos a boatos sem fundamente. Só um idiota acreditaria em tudo o que houve. Coltrane ficou boquiaberto diante da defesa inesperada. Não sei como agradecer. Louise disse Jane nitidamente emocionada. É mais do que mereço. Mas, mesmo assim, obrigada voltou-se para o marido. Seus lábios tremiam. Tamanha era sua raiva. Ela tem razão. Casei com você porque o amava. E ainda amo. Só Deus sabe porquê. Nunca me ouve quando digo a verdade. Prefere acreditar em estranhos. Louise sentiu-se constrangida e não usou olhar para Coltrane. Poderia ser acusada da mesma coisa. Mas tenho algo que acabará com suas tolas suspeitas. Continuou Jane e pretendia esperar a noite de Natal para contar. Mas agora não importa mais. Estou grávida. E posso garantir que não é de coper. Jane exclamou Torurque. Esqueceu-se da mão machucada e abraçou-a. Isso é verdade? E por que eu mentiria? Seu bobo. Ele a beijou. Impedindo-lhe as queixas. Meio embaraçada. Louise deixou a sala. Coltrane a alcançou no corredor. Talvez isso finalmente o convença. Falou. Impaciente. Agradeço por ter me defendido. Pena que você não acredite em uma só palavra do que disse. Louise escondeu as mãos nos bolsos do guardapó. Acredito que ele ame a esposa. E que nada exista entre vocês dois. Obrigado. Seja como for. Aquilo que você faz da vida não é da conta de ninguém. Doutor Coltrane. Muito menos da minha. Já sou uma lembrança. Por livre escolha. Informou ele. Com certa impaciência. Haviam chegado ao estacionamento e pararam ao lado do pequeno Ford de Louise. Drew amava muito a esposa e jamais se conformou com sua perda. Passa os finais de semana com os pais dela. Porque isso o faz sentir-se melhor. Certa vez perguntei-lhe como se sentiria se uma mulher se apaixonasse por ele e confessasse isso. Sabe o que Drew respondeu? Que lamentaria muito por ela. Por que está me contando isso? Louise o fitou. A implicação fora sutil. Embora óbvia. Porque acho que não poderá amar ninguém enquanto não tirar Jane da cabeça. É exatamente por isso que não me caso com você. Murmurou. Num tom triste. Coltrane afetou. Creio que é melhor contar-lhe a história desde o começo. Talvez assim eu possa convencê-la de que Jane faz parte do passado. Bem. Ela participava dos shows de rodeios quando comecei minha carreira como interno no hospital. Caiu do cavalo e a trouxeram para mim. Tivemos uma afinidade imediata e. Com isso. Passei a ir vê-la montar. Saímos juntos algumas vezes. Ela era especial. Já sei que é especial. Drew já disse isso. Preciso ir agora. Adeus. Coltrane. Ele a segurou pelo braço. Provocando-lhe arrepios perturbadores pelo corpo. Espere. Ainda mais para contar. No entanto. Com toda a afinidade que tínhamos. Jamais falei de meu pai a ela. Não. Isso surpreendeu Louise. Que julgava que entre os dois não houvesse segredos. Ergueu os olhos. Curioso. Não acha. Disse ele. Como se pensasse alto. E a outra coisa. Porém ainda não estou pronto para falar. Viu o rosto de Louise tão próximo. Reparou nos lábios entreabertos e não se conteve. Abraçou-a com força. Dando-lhe um beijo voraz. Depois. Ergueu a cabeça e acariciou-lhe o pescoço. Com os lábios. Mordiscou-lhe o lobo da orelha. Ele sabia exatamente onde tocar e beijar. Deixando-a desprotegida. As mãos fortes eram como brasas no corpo feminino. Louise queria impedi-lo. Mas não pode. Abraçou carinhosamente. Coltrane. Gemeu. Tremendo de desejo. Estamos em público. Ele levantou a cabeça e olhou ao redor. O estacionamento estava vazio. Mas havia algumas pessoas na saída da emergência. Venha até minha casa. Louise fez um gesto negativo com a cabeça. Antes que sua força de vontade fraquejasse. Não posso. Vamos. Seja corajosa. Você vive analisando. Pensando em cada passo que dá. Seja arrojada pelo menos uma vez na vida. Arrisque-se. Não sou do tipo que aceita riscos. E você também não é. Olhou para a porta da emergência. Avistou Danine que. Que os observavam. Fez um gesto com a cabeça em direção às duas. E você só está tentando impressioná-las. Coltrane olhou por sobre o ombro. Droga. Eu não as tinha visto. Ela riu. Soltando-se. Com certeza. Entrou no carro. Ligou o motor e saiu. As pernas ainda trêmulas. Mais cedo ou mais tarde terão que parar de tremer. Pensou. Coltrane a deixava maluca. Ainda bem que em breve partiria. E para sempre. Capítulo 10. O telefone tocou alguns minutos após Louise entrar em casa. Ainda está tremendo. Era Coltrane. O que você quer? Convidá-la para passar o Natal comigo. Não quero ficar o dia todo sozinho. Assistindo televisão e comendo comida congelada. Louise ainda estava ressentida. Pela segunda vez haviam dado um espetáculo em público. E agora seria um alvo de comentários maliciosos durante semanas. Não é tão ruim. O descanso lhe fará bem. Ainda prefiro um pouco mais de agitação. Se você preparar um belo peru. Prometo levar a sobremesa. Louise hesitou. Queria muito ter alguém a seu lado no Natal. Especialmente Coltrane. Mas. Do jeito como as coisas estavam. Isso só traria mais complicações. Vamos lá. Louise. Será uma oportunidade de passarmos algum tempo juntos. Você irá embora. O que tem a perder? Nada demais pensou ela. Somente a autoestima. A honra. A virtude e o orgulho. Está bem. Eu o esperarei. Ótimo. Estarei aí às 11 da manhã. E desligou. Antes que ela mudasse de ideia. Creio que me arrependerei disso o resto da vida. Concluiu ela ao afastar-se do telefone. Decisão tomada. Precisou ir às compras. Na véspera do Natal. O dia estava ensolarado e a possibilidade de nevar. Segundo o meteorologista. Afastada. Louise imaginou como seria bom ter uma paisagem típica do Natal americano. Deixou tudo pronto para o dia seguinte. Ligou a televisão e encolheu-se no sofá usando um velho jeans. Suéter de lã e meias. Conseguira relaxar um pouco quando um carro estacionar lá fora. Eram 8 horas. E ela não esperava visitas. Foi até a janela e avistou o jaguar prateado estacionado. De dentro dele saiu um homem alto. Ruivo. Usando jeans. Suéter de couro e botas. Carregava uma grande caixa. Abra a porta. Coltrane pediu ao se aproximar. O que é isso? Ela perguntou. Cheia de curiosidade. Comida e presentes. Dirigiu-se à cozinha e abriu a caixa. Aqui estão todos os acompanhamentos para o Peru. Além de torta de maçã e bolo de chocolate com recheio de mousse. Há lugar na geladeira? Para que tanto doce? Eu gosto. Você não? Gosto muito. Luiz e abriu a geladeira e ajudou a guardar as embalagens. Coltrane retornou a caixa e lá tirou dois pacotinhos. Este eu entrego a você e este outro. Você entrega para mim mas já comprei um presente para você. Protestou ela. E mesmo? Claro. O fato de eu não pretender passar o Natal a seu lado não significa que fosse deixar de comprar-lhe presente. Na festa de Natal todos trocaram presente. Mas você não me deu nada. Nem você. Coltrane sorriu. Guardei o seu presente para entregar amanhã. Vamos colocá-los sob a árvore. Faça o favor. Luiz e seguiu até a sala de estar. O fogo creptava na lareira de pedra. Sobre a qual se encontravam vários enfeites natalinos. Diante da janela da frente havia uma enorme árvore. Que Luiz e arrastara para dentro da casa no começo da semana e cuja decoração brilhava. Mas o que mais chamou a atenção de Coltrane foi o trenzinho elétrico que ela colocara ao pé da planta. Não posso acreditar. É um American Fleer. Exclamou. E abaixou-se para examinar mais atentamente o brinquedo. Foi mamãe que me deu. Sou fanática por trenzinhos elétricos. Tenho mais dois e quase um quilômetro de trilhos guardados no armário. Mas não tive coragem de armar tudo sozinha. Em que armário estão? Perguntou ele com os olhos brilhando. Nudo corredor. Gosta de trens? Se gosto, tenho uma coleção. Eu jamais poderia imaginar. Luiz e conduziu até o armário e de lá tiraram as caixas. Em seguida, como duas crianças, sentaram-se no chão e passaram horas montando os trilhos. Ela preparou o café que tomaram ali mesmo. Quando a miniatura de uma linha ferrea que passava por dentro de uma vilazinha ficou pronta. A eletricidade foi ligada e o efeito foi surpreendente. Os prediozinhos iluminaram-se e o trenzinho começou a mover-se. Adoro ficar no escuro observando. É com acento grave como se fosse uma vila de verdade. Com os habitantes escondidos em suas casas. Comentou ela. Coltrane encontrava-se de bruxos no chão. Encantado com o brinquedo. Mas é surpreendente. Eu não fazia ideia de que você gostasse de trens. Luiz e riu. Sempre me senti culpada por mantê-los dentro das caixas. Quando milhões de crianças fariam qualquer para poder brincar com eles. Também me sinto assim. Tinha oito anos quando meu avô me presenteou com um desses. Na verdade, ele estava presenteando a si mesmo. Adorava brincar. Disse sorrindo. De repente seu rosto ficou sério. Quando fui para Juston com o papai. Senti tanta falta do trenzinho quanto de meus avós. Demorei para voltar. Mas quando fiz isso, o trenzinho ainda funcionava. Você disse que não contou a Jane sobre seu pai. É verdade. É algo do qual durante muito tempo me envergonhei. Mas não devia. Certo ou errado. As crianças fazem sempre o que as mandam fazer. Eu estava ciente de que era errado. Mas tinha medo de meu pai. Coltrane voltou-se e sorriu. Você deve entender o que estou dizendo. Mais do que ninguém. Ele apoiou o queixo nas mãos e olhou. Pensativo. Para o trenzinho. Graças a Deus pode contar com a ajuda de pessoas bem intencionadas. Hoje procuro. De alguma forma. Retribuir. Por isso fiz medicina. Para poder ajudar quem precisa. Entendo. Louise se pôs a observá-lo. Coltrane era tão diferente. Assim relaxado. Ponto ponto ponto. Tão mais gentil. Ponto ponto ponto. Lembrou que logo não se veria mais. Seu olhar triste voltou-se para o pequeno trem. O barulho dos vagões soava como uma cantiga reconfortante e deliciosa em seus ouvidos. Você precisa comprar mais alguns acessórios para ficar completo. Disse ele se houvesse alguma loja de brinquedos por perto. Poderíamos ir comprar. Mas já deve estar tudo fechado. Creio que sim. Se você ficasse na cidade. Poderíamos juntar o que temos e formar um grande circuito. Poderíamos montar as pontes e os prédios com os novos acessórios que comprarmos. Louise admirou-se com aquele entusiasmo. No entanto. Estava mais interessada em aproveitar bem o tempo que lhes restava. Seria muito bom. Mas já assinei um contrato e tenho de cumpri-lo. Contratos podem ser rompidos. Há sempre uma cláusula que prevê estes casos. Há gente demais comentando sobre nós. Interferindo em nossas vidas. Não gosto disso. Em cidadezinhas como esta não há como evitar. Coltrane puxou uma pequena alavanca. Que desviou os trilhos. E o trem mudou de curso. Não é uma beleza. Acho Louie se eu tivesse mais tempo livre. Brincaria todos os dias. É bom estar de foga nesse fim de semana. Como conseguiu? Com ameaças e subornos. Brincou ele e nós dois trabalhamos no Natal passado. Lembra-se? Claro que me lembro. E, como sempre, brigamos. Mas as brigas eram necessárias. Sabia? Disse ele. Rolando no chão. Se não brigássemos. Com certeza eu a deitaria sobre a mesa de exames e faria amor com você a toda hora. Oh, Coltrane. O problema era que você se afastava bruscamente toda vez que eu aproximava. Foi o que a salvou. Desejei-a muito, doutora, e lutei contra isso como um louco, confessou ele, acariciando-lhe o rosto, explorando-lhe a boca. Pare com isso, ela pediu. Por quê? Você gosta? E eu também aproximou-se e passou a perna sobre a dela, prendendo-a ao chão. Posso sentir as batidas do seu coração, ponto, 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 sua respiração entrecortada. Constatou a boca colada dela. A mão máscula e forte deslizou até seus seios, parando ali para brincar com os mamilos. Sente isso. Seu corpo gosta de mim. Louise abriu a boca para protestar, mas retraiu-se. Era noite de Natal e ela amava aquele homem. Não havia por que resistir. Coltrane pareceu ter lido seus pensamentos, pois não hesitou em capturar-lhe a boca, transmitindo-lhe uma sensação agradável. Como numa armadilha, ela percebeu quanto estivera solitária e deixou-se prender ao peito forte. Uma onda de desejo percorreu-lhe o corpo, fazendo-a perder a noção da realidade. Coltrane sussurrou, vírgula sem saber se estava protestando ou implorando. Ele beijou-lhe as pálpebras semi-cerradas e provou das lágrimas de prazer que escorriam pelo rosto delicado. Somos muito bons juntos, até mesmo vestidos. Consegue imaginar como seria se estivéssemos sem roupas? Ora, seu. Louise riu baixinho. Ele continuou a acariciá-la. Um ano murmurou e nada sabíamos a respeito um ao outro. Absolutamente nada. Trens elétricos. Filmes antigos. Pavarotti. Cavalgadas. Temos mais coisas em comum do que jamais sonhei. Sim, temos. Louise precisou conter-se. Queria abraçá-lo. Beijá-lo até perder o fôlego. Coltrane pareceu adivinhar. Por que acariciou-a de modo sensual? Não tem medo do desconhecido? Sussurrou ele. Sou médica. Lembra-se. Sei o que esperar. Ele riu. Apenas na teoria. O que não sabe é que talvez deseje mais do que posso oferecer. E que no último minuto irá assoluçar como uma criança. Louise abriu a boca para dizer que Jeb Coltrane era um pretencioso. Mas calou-se. Ele afastou-se. Rolou no chão e deitou-se de bruxos. Sentia-se mais próximo dela do que nunca. Viu-se trêmula. Sedenta. E pensou que satisfazê-la agora seria tolice. Não era hora. Você vai ter de casar comigo quanto antes. O mais breve possível. Desejou-a como nunca. Louise sentou-se e abraçou os joelhos. Tentando se recompor. Tem certeza de que realmente quer isso? E Jane. Ele riu suavemente. Lá vinha-la outra vez patendo na mesma tecla. Porém, dessa vez, não se zangaria. Sentou-se a seu lado. Apesar de todos pensarem o contrário. Fui eu quem terminou o relacionamento. Por que nunca disse isso? Porque não havia necessidade. Você não me deixaria chegar perto o suficiente para descobrir o que estava acontecendo conosco. Parecia determinada a acreditar que eu era louco por ela. Todos diziam que você era. Todos. Jamais afirmei isso. Tem razão. Louise tocou carinhosamente. Esse simples gesto pareceu causar um terremoto. Louise. Para ela, ouvir o próprio nome. Dito daquele modo. Era de tirar o fôlego. O calor da mão de Coltrane irradiava-se por todo o seu corpo. Sentiu um anseio vívido. Crepitante. Mas ficou imóvel. Fascinada pelos olhos azuis. Queria muito mais do que ser beijada por aquele homem. Coltrane possuía a chave de um mistério inimaginável. Havia uma promessa. Uma oferta indizível. Na magnificência dos músculos tensos de seus braços. Na seriedade e na força de sua expressão. Exalava a intensa masculinidade. Porejava um extraordinário vigor. Louise nunca percebera tão agudamente as complexas diferenças entre homem e mulher. Nunca tivera alegria de sentir a própria feminilidade. Jamais ansiara por um homem como desejava Jebe Coltrane. Não pare. Murmurou ele. Guiando-lhe a mão livre para o próprio peito. O coração de Louise disparou. Fitou. Incerta. Não permitirei que você me seduza. Isso a deixa mais tranquila. Ora. Que inferno. Quem lhe pediu isso? Nunca em minha vida encontrei alguém tão pretencioso. Talvez aquelas suas apaixonadas tenham dito que você é o tal. E por isso ficou cheio de empáfia. Louise. Segurou-a pelos braços. Trouxe-a para bem junto e beijou-a. O abraço era protetor e amável. Louise. Langda ergueu as mãos segurando-lhe a nuca e deslizou os dedos por dentro o denso cabelo ruivo. Recebeu a língua ávida que a fazia estremecer. Coltrane teve a irracional impressão de que se afogava. Se aquilo fosse a morte. A morte era boa. Não queria se salvar. A maciez. O aroma de mulher em seus braços era uma doce tortura. Gozo e agonia. Coltrane. Sussurrou ela. Está tudo bem. Não precisamos ir até o fim. Me abrace apenas. Louise acolheu com prazer os braços que envolveram. Sentiu a emanação quente do corpo dele. Apoiou a cabeça no peito amplo e forte. Fechou os olhos e soltou um suave suspiro de contentamento. Aninhando-os um ao outro. Permaneceram na doce eternidade daquele instante. O ambiente. Algum ruído lá fora. Tudo desaparecia numa bruma de sonho. Eu o quero muito. Murmurou ela muito. Eu também a quero. Mas é mais seguro parar por aqui. Ela atendeu. Mas sentiu um ardor sensual estalar entre ambos. O instinto rebelava-se contra o afastamento. Ouça, querida. Foi por isso que terminei com Jane. Disse ele. Olhando os trens. Porque ela não quis transar com você. Indagou Louise. Morrendo de ciúme. Não. Terminei porque não sentia a menor atração sexual por ela. O que? Não estou entendendo. Então vou repetir. Jane nunca me despertou desejo sexual. Tesão. Entendeu agora. Capítulo 11. Mas a mulher tem o poder de despertar desejo em qualquer homem. Se realmente o desejar. Protestou Louise. Certo. Só que Jane não desejava. E essa é uma parte importante do casamento. Da qual eu não abriria mão. Ao me dar conta disso. Gradativamente fui me afastando. Foi então que ela conheceu Burke. E se casaram. E se casaram. Estão bem. Sentimos quando estamos juntos. A questão é que da minha parte. A questão é que da minha parte é amor. Eu amo você. Entendeu? Mas então não sabe? Eu também a amo. Confessou ele. Os olhos brilhando. Os sonhos podem se tornar realidade. Louise não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Era Natal. Época de milagres. E um deles acabava de acontecer. Coutaine nada mais disse. Apenas afitou. Após um minuto. Pegou os dois pacotinhos. Que colocaram o pé da árvore. E entregou-lhe um deles. Mas ainda não é Natal. Foi o débil protesto dela. Mas é véspera. Vamos. Abra. Curiosa. Louise tirou a fita e desembrulhou a caixa de jor em veludo preto. Então levantou a tampa. Oh. Sussurrou com lágrimas nos olhos. Enquanto fitava a pequena peça de ouro sobre o cetim branco. Com dedos trêmulos. Tirou a metade de um coração de ouro. Querido. Obrigada. Adorei. Abraçando-a. Coutaine beijou-lhe o rosto molhado de lágrimas. Disponha. Sussurrou agora. Abra este outro. Pediu ele. Dentro da segunda caixinha. Havia outra metade do coração. Agora junte os dois pedaços. Louise os uniu e ficou fascinada. Nele havia uma inscrição em francês. Luz que ia. Moins que de mine. Sabe o que o significa. Indagou ele. Suavemente. Sei. Louise limpou a garganta. Emocionada mais do que ontem. Menos do que amanhã. É assim o meu amor por você. Pretendi a confirmar meu pedido de casamento amanhã. Que é um dia especial. Mas percebi que não haverá momento mais especial do que esse. Sei quanto deve estar assustada. Querida. Mas nós nos amamos e temos tanto em comum que dificilmente daria errado. Passada a paixão inicial. Se é que vai passar. Ainda nos restará muito a partilhar. Coltrane. Ainda não terminei. Sei também que encontraremos um meio de conciliar sua carreira com a maternidade. Não sou como seu pai nem você é como sua mãe. Arrisque-se. Pois temos tudo para dar certo. Louise não tinha palavras. Fitava. Encantada. As duas partes do coração. De onde Coltrane tirara aquela ideia tão romântica. Que adorável presente de Natal. Enquanto isso. Ele aguardava. Ansioso. Que ela dissesse sim a seu pedido de casamento. Quando foi que o comprou? Indagou Louise. Ainda muito emocionada. Logo após termos estado na joalheria. Acredito em milagres. Vejo coisas incríveis acontecerem todos os dias no hospital. E espero que uma delas aconteça agora. Eu. Louise ergueu os olhos e. Mesmo na iluminação sutil da sala. Brilhavam lágrimas. Esperança. Prazer e descrédito. E então. Sim ou não. Ainda sem conseguir falar. Louise a sentiu com a cabeça. Abraçou-o contra o peito apaixonadamente. E sentiu-se segura nos braços fortes e calorosos. Coltrane há muito tempo não se sentia tão satisfeito. Aconchegou-a contra o peito. Sem se importar com o trenzinho apitando na curva da estrada. Tive medo de perder. Você confessou. Emocionado. Não sabia mais o que dizer. O que fazer para retê-la. Bastaria dizer que me amava. Sussurrou. Ela seria suficiente para me fazer correr qualquer risco. E eu precisava dizer. Claro. Não sei ler pensamentos. Não seja tola. Eu a amo. Louise enlaçou-o pelo pescoço. Não podia esperar nem mais um minuto para ser beijada. Quando sentiu os lábios de Coltrane nos seus. Entendeu que jamais existiria outro homem em sua vida. Seria um amor sólido. Sobre o qual poderiam construir seus sonhos. Ao se separarem. Ele avisou. Nada de noivado longo. Eu não conseguiria esperar. Nem eu. Que tal na próxima semana? Antes do ano novo. Beijou-a mais uma vez. E tem mais. Não irei para casa esta noite. Porque não posso suportar ficar longe de você. Eu também não tenho vontade de deixá-lo. Coltrane emocionou-se com a sensação de pertencer a alguém. Seria um bom casamento. Decidiu. Fitou Louise nos olhos e viu os anos de felicidade que tinham pela frente. O casamento aconteceu cinco dias depois. Sem espalhafato ou luxo. Numa cerimônia civil. A lua de mel seria passada no próprio rancho de Coltrane. E eles logo retornariam ao trabalho. Após receber os votos de felicidade e os cumprimentos dos amigos. Louise sorriu. Com lágrimas de alívio e alegria inundando-lhes os olhos de mel. Baixando a cabeça. Coltrane beijou-lhe as pálpebras. As faças úmidas e os lábios trêmulas de emoção. Vamos para casa. Meu amor. No rancho. Por um longo momento. Apesar beijaram-se e abraçaram-se. Deleitados com o gosto de amor plenamente correspondido. Então. Louise tirou a camisa dele. Apreciando o contato das mãos nos músculos firmes. E reconhecendo que não havia pressa. Aquele homem ficaria com ela para sempre. Coltrane repetiu os gestos. Despindo-a com delicadeza. Sentiu a pele macia contra a sua. Encontrando um prazer especial em saber que ela o queria pela eternidade. Oh. Coltrane. Eu amo tanto que chega a doer. E sabendo que haveria uma eternidade. Fizeram amor de modo lento. Delicioso e perfeito. Seus lábios se encontraram. Seus corpos também. Numa união completa. A festa de despedida que Jane Burke pretendia oferecer a Louise acabou sendo uma festa de congratulações. Pois aconteceu justamente no dia seguinte ao casamento. O casal foi o primeiro a chegar. E pelo jeito como se mantinha agarrado. Ficou mais do que evidente que havia muita paixão entre eles. Você parecia um dois pombinhos. Disse Jane. Observando-os. Sabemos disso. Respondeu Coltrane. Falaram a mesma coisa esta manhã. Quando estivemos no hospital. Quer dizer que trabalharam hoje. Em plena lua de mel. To perguntou. Somos médicos. Louise explicou. Sorrindo. Na certa estarei examinando pacientes quando for dar a luz. Fico feliz que as coisas finalmente tenham dado certo para vocês. Disse To de quero dar-lhes meus parabéns. E desculpar-me pelo que ouve. Não se preocupe. Burke. Naquele dia também banquei a tola. Dei ouvidos a comentários maldosos. E com isso quase arruinei minha vida. Olhou para Coltrane com adoração. Ainda bem que os médicos são persistentes. Sim. Sou persistente. Mas confesso que cheguei a ficar desanimado. Felizmente os trens me salvaram. Trens. Como assim? Trenzinhos elétricos. Explicou Coltrane. Conhecem. Claro. Disse Burke. São belos brinquedos para crianças. E para adultos. Esclareceu Louise. Na verdade. Os pais dão a desculpa de comprar para os filhos. Mas quem brinca são eles. De todo modo. Quando não se tem filhos. Como é nosso caso. Não há desculpas. É por isso que queremos tê-los o mais depressa possível. Precisam ver o equipamento de Louise. É maior que o meu. Jane e Burke trocaram olhares. E não conseguiram evitar uma risada. Qual é a piada? Perguntou Drew chegando a tempo de participar da festa. Infelizmente perderam o casamento. Foi Jane quem respondeu. Ainda rindo. O equipamento dele é maior do que o dele. Já viu isso? Essa é não? Vamos dançar. Louise. Coltrane balançou a cabeça e arrastou a esposa para longe do grupo. Que continuou rindo. Alguns meses depois. No dia dos namorados. Coltrane deu a esposa uma gargantilha de ouro com um pedantife de rubi em forma de coração. Louise. Por sua vez. Deu-lhe o resultado do exame que fizera no dia anterior. O melhor presente que ele poderia receber. Nove meses depois. O presente foi entregue no hospital de Jacobesville. E batizado com o nome de Joshua Gebediacol Trane. Fim.